Aham, professora, diga, Antônio, vou beber água lá fora rapidão, tá? Não vai não. Como assim? Vocês acabaram de sair do intervalo porque eu não bebi água no intervalo? Porque aí eu ia me atrasar pra sua aula. Não, não, vocês tiveram um intervalo inteiro pra beber água. Só deixou pra beber agora que começou a aula? É que eu só fiquei com sede agora no final do intervalo. Isso não justifica, não vai beber água. Minha professora, não. Mano, a gente amassou vocês nesse jogo. Uh, calor. Chegaram suados, hein? É, professora, a gente pode beber água? Essa história de beber água de novo? Não. Mas você acabou de chegar na educação física. Então, você pediu seu professor de educação física. Eu não sou professora de educação física, eu sou professora de português. Professora, posso beber água? Porque voltou do intervalo? Voltou da educação física? Voltou de quê? Não, eu só tô com sede mesmo. Não quero saber. É uma necessidade básica. Necessidade básica fora de sala e no banheiro. Água você pode controlar a sua sede por causa de meia hora, uma hora. E você pode comprar uma garrafinha de água. Mano, isso não faz sentido nenhum. Comprei até uma garrafinha de água. Caso ela não deixe sair pra beber. Tá com uma garrafinha hoje, Juliana? Uhum, muito bem. Eu também estou com minha garrafinha. Os outros deveriam aprender pra não ter que sair de sala pra beber água. Nossa, a professora é uma chata. A gente tem que se livrar dela. A gente pode roubar a garrafinha de água dela. Tá doida, menina? Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai dar certo. Eu não sei o que a gente vai fazer com essa professora que tem alguma coisa contra a água. Eu vou fugir da sala dela que eu tiver que beber água. Eu não tenho nada contra a água. Ixi, ela ouviu, foi? Ouviu. Não resolve nada, Antônio. A gente tem que dar uma lição nela. Mano, eu tô morrendo de sede. E se você realmente morresse de sede? O quê? É isso que a gente vai fazer. Eu já amo mais, Maria Vitória. Crianças, eu tive uma ideia. Mano, eu não vou botar minha vida em risco, não, hein? Já comigo. Vai, Antônio. Tá. Professora, posso ir tomar água lá fora? Não, agora não. Professora, eu estou morrendo de sede. Ninguém morre de sede. Há contradições, professora. Acho que você não tá vendo muitas notícias do mundo. Nessa sala, ninguém vai morrer de sede. Porque há de uma hora, pelo amor de Deus. Professora, ele realmente tá com muita sede aqui. Eu tô com muita sede. O professor, ele realmente tá passando mal. Antônio? Alguém acorda ali. Antônio? Antônio? Mano, nossa notícia. Aluno passa mal de sede em escola Everett Rabin. E a professora Judite da Silva Santos negou água a aluno. É, agora eu tô lembrando se todo mundo vai poder sair da sala pra tomar água, né? A gente não pegou pesado com a professora Judite, não. Não, não. É, não. Ai, finalmente um lugar pra sentar. Bom dia. Alô, alô. Minhas costas doem. Eu sei que você tá fingindo. Será que é tão difícil respeitar uma grávida? Ele tava fingindo que tava dormindo, é? Sem vergonha! Levanta, 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 levanta. Menino não é educado. Esses jovens estão cada vez mais desrespeitosos, egoístas. Isso aí! Levanta logo, menino. Tá, vou levantar, vou levantar. Pode sentar. Pode sentar, moça. Você precisa descansar a coluna mais do que ele. Ai, obrigada. Eita. Ó. Que sapateza. Nasceu! A criança nasceu e me chama o médico. Que mentira! Quer passar a pele em todo mundo? Ui! Tá de celular novo, me tira? Uhum. E qual que é esse? O iPhone 13 pra mapa. Ai, posso tocar? Pode, mas toma cuidado que foi uma fortuna. E se quebrar, você não vai ter condição de me dar. Gente, vocês querem ver o vídeo do eu ganhar meu iPhone de presente? Ai, eu quero, eu quero. Foi assim, vocês quase esconderam ele dentro do bolo. No bolo? Dentro do bolo de aniversário. Na hora que eu puxei, as lagas começaram a escorrer. E não que eu não soubesse o que eu ia ganhar, porque eu ganhei... Amiga, eu descobri que a Júlia é super falsa. Ué, por quê? Porque ela só voltou a falar comigo por causa do meu... Do quê? Do meu... Do quê, mulher? Do meu iPhone, amiga. Do meu iPhone. Ai, amiga, você tá exagerando. Você acha que você não tá exagerando, não? Não, velho. Eu fico abismada com o tanto de coração bom que eu tenho. Porque eu empresto o meu celular pra todo mundo tirar foto. Mas, Ju, me empresta o celular pra tirar foto? Tá aqui, toma. Calma, eu sei que tem que ajudar os necessitados, mas... Poxa, tudo bem. Quando eu era pobre, eu era assim também. E não é mais não? Não, né? Agora tem o iPhone. Ai, que vontade de comer um doce. Tem açúcar. Ai. Que foi, minha filha? Tá com fome? Não, vó. Eu tava só ajeitando. Você prepara o quê pra você comer? Olha, tem macarrão do almoço, tem bife. Eu passo bife. Passa a dia. Vó, eu acabei de almoçar. Então, de sobremesa, eu vou te trazer um bolo de fubá maravilhoso que eu ganhei de ritinha hoje. Ô, mãe, quem é o seu filho preferido, hein? Não me venha com essas coisas não, que pra mim é tudo igual. Mas quem que você gosta mais, assim? Nenhum dos dois, porque os dois me deixam irritado do mesmo jeito. Dona Marineide, qual neta você gosta mais? Ô, minha filha, eu tenho admiração por todos, mas você sabe que você é diferente, né? Não vai contar isso pra ninguém. Todo mundo já sabe, vó. Mãe, você me dá 20 reais. 20 reais? Pra quê? 10. Nem 10, nem 20, nem 30, que eu gostei de ter um monte de dinheiro com roupa ontem pra você. Vou te contar, viu? Ô, menininha cara. Acha que dinheiro cresce na árvore. Psiu. Ó o que vó vou ter pra você, mas não vai falar pra sua mãe, não, senão não lhe dou mais. O trabalho vai ser em dupla, professora? Isso, esse vai ser em dupla. Ei, Michelle, bora? É, não vai dar. Tem muita gente querendo fazer comigo já. Beleza. Jonas, bora dupla? Sem chance. Ué, mas você tá sozinho também, não tem dupla? Prefiro fazer sozinho do que fazer com você. Ih, Gustavo, quer fazer o trabalho comigo? Melhor não, Marcos. Até você, irmão. Foi mal, cara, mas você sabe que você não é o melhor aluno de todos, né? Ele é o pior aluno. É isso. Tá, então eu faço sozinho. Vou entregar os trabalhos corrigidos, tá? Ana Júlia, Pedro Paulo, Marcos. Aqui. Quem foi sua dupla? Ninguém, né? Eu sei que alguém fez o trabalho pra você. Quê? Porque esse trabalho tirou nota máxima. Nota máxima? Chupa! Mas eu não vou te dar essa nota porque não foi você que fez. Próximo. Mas foi eu que fiz. E aí, tá voando. Bom dia. Que barulho é esse? Meu Deus. Ai, gente, desculpa que quando eu tô entediada eu fico assim, batendo as unhas. Maria Clara, Maria Clara. Oi, fala. Olha aqui. Ontem eu fui na sala do Circo B, né? E aí tinha um menino assim, tipo você, amiga. Com esses cabelos lourinhos, assim. E ele era muito parecido com você. Eu falei assim com a diretora. Ai, o que é isso? Você colocou unha? Você gostou? Adorei. É de gel, é nova. Ai, meu sonho é colocar. Vou pedir pra minha mãe. Como é que você consegue escrever assim? Ai, é fácil. Depois você se acostuma. Como é que você limpa a bunda com essa unha? Do mesmo jeito que você limpa a sua. Como? Não limpando. Unha de verdade é postiça? É de gel. Ai, eu não gosto de unha de gel. Quebra muito fácil. Isso porque você nunca teve a oportunidade de usar. Por isso você tá falando isso. Ô, Matheus, eu acho melhor você me respeitar. Porque se eu meter essa unha no seu olho, você fica sério. Gente, a Rebeca tá chorando. O que que foi? Eu não quero falar sobre isso. Aconteceu a pior coisa que poderia acontecer. Eu tô ficando preocupada com você. O que que aconteceu? Minha unha quebrou. Ai, que drama. Você ainda não colocou o uniforme? Ah, mãe, não quero ir pra escola hoje, não. E tem algum motivo específico? Porque eu tô me sentindo muito mal. De 0 a 10, quanto é que você tá sentindo mal? 10. Então bora pro hospital, né? Bora, vou levar meu celular, tá? E aí, tudo bem, Júlia? Então, eu trouxe ela aqui porque ela disse que você tá muito doente. É, eu tô. O que que você tá sentindo? Eu tô... Eu tô sem... Tá, eu vou falar alguns sintomas e você me confirma. Tá bom. Tendo tosse? Demais. Dor de cabeça? Ah, muito. Dores nos músculos? Tô conseguindo nem mexer a mão, ó. Chega tá mole. Sentindo muito sono? Ai, desculpa, acabei dormindo. Ó, tá surgindo muitos casos de imunonucleose e você parece que tem. Você vai ter que ficar 4 semanas em casa. Maravilhou. Ai, que chato. É, filha, a pena que a gente anda da sua escola como essa semana que vem, né? Você não tá bem. Quem que falou que eu tô mal? Você mesma. Socorro, elas querem me prender. Aqui, filha, toma seu lanche pra escola. E eu tô pitoco, mãe. Pitoco? Quem é pitoco? Meu amigo. Ai, Stefania, você já tá muito grandinha pra ter amigo imaginário. Vai logo. Entregando as atividades de ontem. Aqui, professora, minha e a de pitoco. Pitoco? Mas não tem nenhum pitoco na sala. Meu amigo. Tá bom, Stefania. Então fala pro seu amigo imaginário pra me entregar a atividade imaginária dele pra professora imaginária dele. E me dá sua agenda que eu vou marcar uma reunião com sua mãe. E aí, estranha, tá falando sozinha de novo? Não tô sozinha. Tô com pitoco. Ela é doida. A menina estranha tem amigo imaginário. Coitada, ela não tem amigo. Meu Deus. Ai, o que que foi isso? Foi o pitoco. Impossível. Ele nem existe. Ele é um amigo imaginário. Ele nem existe. Ele não é um amigo imaginário. Então ele é o quê? Ele é um espírito. Meu Deus, vamos sair daqui. Socorro, que medo. Rafi. Diga. Posso sair mais cedo da aula hoje, faltando assim uns 15 minutinhos? Por quê? É que eu tenho a apresentação geral do balé. Ah, então tá certo. Obrigada. Ah, Fih, que sortuda. O que que é isso? O coque, né, doida? É porque assim, no ensaio geral é muito corrido, então não dá tempo de fazer. E no carro fica balançando, então é muito ruim. Segura aqui pra mim. Isso é maior, é? É colando, é maior não. E você vestiu por baixo? É porque assim, é só chegar lá no balé e tirar a blusa da escola, entendeu? Porque às vezes não dá tempo assim de me arrumar. Mulher, ajeita essa postura, pelo amor de Deus. Minha professora Ângela ia te matar se vestir você assim. Virou, sorriso, cabeça... O que que você tá fazendo? É meu solo que eu vou fazer. Tá vendo? Tá tão na minha mente que eu fico repetindo e eu nem percebo. O que que é isso? Minha sapatilha de ponta. Meu Deus, eu posso usar no intervalo? Claro que não, né? Você sabe que você pode lesionar a sua coluna se você colocar isso aqui sem estar preparado. Ah, Fih. Gente, já deu minha hora de... Boa ensaio, Ju. Boa aula. E aí? Você é aluna nova, né? É, mas não precisa falar pra ninguém, não. Tudo bem, eu também sou tímido. Qual o seu nome? Isadora. Maneiro. Ô, gente, pra quem não sabe, essa aqui é Isadora. E aí, Isadora? Oi. Ah, Isadora, hein? Ei, qual foi a página que a professora falou? Eu também não escutei, não. Pergunta pra professora. Tá. É, a professora Isadora quer saber qual que é a página que ela não pegou a explicação. Página 97, Isadora. Isadora, você pode ler o texto? Ô, professora, tem que ser eu. Ah, Isadora, deixa de preguiça. Todos os seus colegas leram. Se você não lê, eu vou ter que te dar uma advertência. Não, não é isso que eu não... Advertência. Isadora, você pode ser a primeira a apresentar? Ai, não, por favor. É que eu ainda não terminei aqui. Por que você não vai antes? É que eu tenho vergonha. Vergonha? 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 Isso existe mesmo? Tia. Meu amor, essa aqui é a sala do terceiro ano do ensino médio. O terceiro ano do fundamental é lá embaixo. É que eu sou do ensino médio mesmo. Desculpa, mas essa área é reservada para a formatura. Ah, então eu tô certa. Ah, você é irmã de alguém que tá se formando. Me fala o nome da pessoa. Não, no caso eu vim comemorar a minha formatura. Todos se preparem para a entrada da noiva. Ei, garotinha. Dama de honra entra depois da noiva. Eu que sou a noiva. Continuando. Ai, por favor. Preciso de um médico, gente. Ih, menina. Tá com tanta gases que chega barriga e chou, hein? Não, na gases não. Na gases não. É verme? Eu tô tendo um bebê. Misericórdia. Eu tenho 27 anos. Ah, tá. Tô precisando de um pediatra, quer dizer, um obstreta. Hum. Oi, tudo bem? Eu queria entrar no Pula Pula. Desculpa, só permitido pra criança. Mas eu sou criança, olha minha cara. Ah, senhora, mó cara de velha. Aí, crianças, como é que foi na aula? Foi boa, tirei 7 de matemática, mas eu demorei muito pra terminar as atividades. Eu nem fui pro intervalo hoje. E você, Júnior? Foi normal. Normal? Normal como? Normal. Ô, mãe, olha que menino bonitinho que entrou na minha sala. Ele até me pediu um lápis emprestado, eu tô apaixonada. Oh, que fofo. E você, meu filho, tem alguém interessante na sala? Sei lá. Sei lá? Meu filho, você não olha ao seu redor, não? Ah, sei lá, não reparei. Oi, mãe, cheguei. O show foi muito legal. Que bom, minha filha. Oi, cheguei. E aí, se divertiu? É. Fez o quê? Sai com meus amigos. Isso eu sei, mas eu quero saber o que você fez na rua. A gente saiu por aí. Hum. Tá falando com quem, Júnior? Com a minha esposa. Esposa? É, eu casei, vocês não sabiam? Eu não sabia nem que você namorava. Tá, agora alguém me empresta um carro pra eu ir buscar meu filho que eu acabei de adotar? Você adotou uma criança, Júnior? Você aprendeu a dirigir primeiro que eu? Isabelle, guarda o caderno e abre na página 97, por favor. Você tava desenhando de novo, né? Não. Eu já falei várias vezes que é só pra abrir o caderno quando eu mandar. A gente não tá utilizando o caderno agora. Tô escutando um barulho de alguém desenhando na mesa. Tinha que ser Isabelle, né, Isabelle? No final da aula é você que vai limpar essa mesa. Oi, Isabelle. Dá pra você parar de desenhar na sua mão? Poxa, eu não posso desenhar no meu caderno, eu não posso desenhar na mesa, eu não posso desenhar na minha mão. Eu não tenho mais onde desenhar. A questão não é onde desenhar. É que você não pode desenhar na hora da aula. Você tem que prestar atenção. Então, agora peguem o livro digital de vocês e a gente vai abrir na página 20 do caderno de matemática e realizar a questão 2. Dessa vez, vê se faz atividade, Isabelle. Não fica desenhando não que a professora vai te perguntar. Dessa vez ela não vai descobrir, olha só. Eu tô desenhando no Color Time. Olha que massa, dá pra escolher vários desenhos pra gente pintar. E vai colorindo pelos números, ó. Isabelle, você pode ler a questão 2, por favor? Se X é igual a 7, o ovo da Páscoa esse ano vai ser de unicórnio, sabia? Qual que é o preço desse ovo? 96 reais. É o preço. Filhinha, chega aqui. Ó, o que você acha do papai comprar, assim, um monte de ovo de galinha nutritivo? Mas isso não é chocolate, pai. Ah, pelo amor de Deus, você acha que vem chocolate nesse ovo da Páscoa? Não vem chocolate, não. Na minha época era chocolate, que era chocolate. Hoje a gente ama de mistura, não vem nem cacau. Mas vem brinquedinho no ovo de Páscoa. Não vai me dizer que você quer esses brinquedos fuleiros que quebram no segundo dia. O coelhinho da Páscoa que faz. Minha filha, esse negócio de coelhinho da Páscoa... Filhota, é o seguinte, eu vou te dar do pequenininho... Ai, Maurício, que casquinhagem, você não ganhava ovo de Páscoa na sua infância, não? Ganhava sim, e era do caro, viu? Mãe, não se mete, pelo amor de Deus, eu vou ter que vender meu rim pra comprar esse ovo. Tô comprando já. Quem que chegou? É o novo proprietário da casa. Da nossa casa? Tive que vender tudo pra comprar esse ovo, né? Daqui a pouco o dono do carro tá chegando aí também. Mano, vocês viram que a Bruna Marquezine vai fazer um filme da Marvel? Da Marvel? Não é Marvel, não. Acho que é. Peraí. Hum, tá vendo a da DC? Isso, é verdade. Sabe aquele clipe da Anitta envolver? Tá batendo uns 100 milhões de visualizações. Hum, 100 milhões nada. Então quanto, então? Peraí. 108 milhões. Bem diferente. Meu Deus, eu não paro de tossir. Hum, há quantos dias? Tem uns dois dias que eu tô assim. Pode ser a hemorragia, viu? É melhor você ir no médico. Que nada, deve ser só uma gripe. É hemorragia e você só tem 7 horas de vida se não for no hospital. Na prova vai cair revolução grega. É revolução francesa. Óbvio que não. Quer ver? Pesquisa aí. Hum, e aí? Esses sites não são confiáveis. Pergunta pra professora. Juliana, você vai cair. Filha, para de correr. Eu sou um tomolhado. Ju. Aí você vê que ela não para, né? Juliana! Ai, meu Deus. Tá tudo bem? Machucou? Você tem que escutar mais a sua mãe, filha. Jéssica, você me arranja um gelinho pra eu botar no joelho dessa menina temosa? Ah, eu quero ver você me pegar. Quero ver. Taísa, pare de correr. Quero ver quem tem coragem. Quero ver quem tem coragem. Eu tô prévia na hora de você cair e bater essa cara no chão. Ah, mas eu tô... Vem! Vem! Eu quero que caia. Ah, mas eu quero. Porque é só assim que aprende. E se cair eu vou dar risada. Não vou lá, não. Ai, mãe. Caiu? Para! Essa menina é uma péssima, uma péssima. Eu disse o quê? Eu tava brincando. A queda doeu? Não. Pois agora vai doer. Crianças, fiz bolo. Vão querer? Quero. Claro. Olha que coisa linda que tá. Mano, que troço feio. Tá lindo, mãe. Mas por que tem um tomate em cima do bolo? Pra ficar saudável. Saudável? É uma dieta nova que eu aprendi. Não leva leite. Não leva açúcar. Não leva farinha. Não leva nada desses produtos industrializados. Então é tudo. Menos bolo, mãe. É bolo. Bolo de banana low carb. Hoje eu sei que não tem gosto de nada. Claro que tem gosto, menino. Gosto de banana. Hoje em dia não precisa usar o açúcar pra adoçar, não. Pode usar o próprio açúcar da banana. Mas pra que isso se dá pra usar açúcar? Porque a partir de hoje aqui em casa não entra mais farinha de trigo. Não entra mais açúcar branco. Fui ver um artigo na internet. Essas coisas não fazem bem. Fazem muito mal. Não tem como fazer outro bolo separado pra gente, não? Não. Você quer chegar com 50 anos de idade e ficar numa cama de hospital por causa de um bolo cheio de gordura? Que exagero, mano. Não quero saber. Para de reclamar e prova o bolo. Gostou? Se falar que não vai apanhar. Gostei. É, mãe. É isso mesmo. Sabe quem tá aqui do meu lado? Manuzinha. Não, não. Vou passar pra você falar com ela. Não, não, não. Vai lá. Oi, vó. Ai, minha filha. E aí? Tudo bem? Hein? Tudo bem. Ah. E a escola? Tá te chamando de mata-bola? Mais ou menos. Eita, é? Por quê? Eu sou ruim em matemática. Ô, minha filha e namoradinha tem? Não, vó. Eu sou encalhada. É o quê, menina? Encalhada. Tô solteira. Ah. Você viu que o vovó pintou o cabelo? Eu vi. A senhora tá linda. Amei. Ai, minha filha. Minha amiga Maricel tá aqui comigo também. Vai passar pra você falar com ela. Então, Maricel. Fala comigo, né? E aí, dona Maricel. E aí, mano. Como é que tá? Tô bem. Tô bem. Tô bem. E a escola? Tá te chamando de nota-bola? Mais ou menos. É, por quê? Sou ruim em matemática. Péssima. E namorado tem? Eu sou encalhada. Eu sou solteira. Você viu como a sua vó tá bonita de cabelo novo, menina? Eu vi. Ela tá linda. Vem a sua manuel falar com ela. Vou passar pra ele. Seu manuel, eu estou bem. Estou bem. Não tiro nota boa porque sou péssima aluna. Não estou namorando porque é século XXI. Ninguém namora com essa idade. Vou morrer solteira. Minha voz tá belíssima. Beijos, idosos. Amo vocês. Minha mãe quer falar com vocês agora. Eles me amam. Bom dia. Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda. Eita que tem alguém feliz hoje, hein? Claro. Hoje, finalmente, o sol entrou em Libra, que é o meu signo. Então, os astros estão totalmente desfavoráveis a mim. O que será uma temporada ótima para todos nós, lideanos. Palma, palma. Não bate palma, não, pô. Eu não entendi nada. Qual que é o seu signo, Matheus? É. Peraí, não fala, não fala. Leão. Não vê, peixes. Não. É simples. Você quer saber mais que eu, é? Ó, você se acha. Valeu. Sem ofensas. Você acha que todo mundo gosta de você. Você acha que todo mundo te quer. Você acha o centro do universo. Nunca me humilhar mais, não? Você é leonino. Pô, mano, eu não sou. Eu pensei bem que isso de achar que todo mundo te quer é uma carente. E piscianos são normalmente muito carentes. É, faz sentido você ser pisciano. Não faz sentido nenhum. Você já fez seu mapa astral? Não. Vou anotar aqui pra você. Me dá a sua data de nascimento. Seu nome completo. O horário que você nasceu. O horário que eu nasci, como é que eu vou saber? Eu tô pra sua mãe. Mãe sempre sabe. Que estresse. Ô, né, Ariana. O que isso tem a ver? Esse povo de Ares, você sempre está estressado sem motivo. Ô, Clara, faltou água na minha casa hoje de manhã. Eu tô aqui sem tomar banho. Meu ônibus quebrou, eu tive que vir a pé. Motiva o que não falta. Se você fosse Libra, não sei. Capricórnio, você não ia estar assim. Assim como? Diz aquele prato. Ah, mano, vai tomar. Eu me considero madura. Aham, somos. Feliz dia das crianças. Meu Deus. Quem é a minha bebezinha? Mais filha de todo o inferno. Não sou eu. Minha filha, claro que é você. Você sempre será a minha criancinha. Tá do meu coração, minha mamãe. Como é fofo. Mãe, amor de Deus. Seu presentinho. Mãe, agora não, minha amiga. Minha amiga tá aqui. Ela vai abrir junto com você, filha. Sim. Mãe, eu não sou mais criança. Pega esse presente e dá pra outra pessoa. Tem certeza? Absoluta. É, vou ver se a filha da Roberta tá precisando de um iPhone 14. Isso, mãe. Um iPhone 14? Poxa, eu comprei com tanto carinho. É, mãe, tudo bem. Foi com muito carinho. Eu quero. Não, minha filha, tem razão. Você não é mais criança. Eu vou dar pra com uma criança. Tia, eu tenho 16 anos e me considero criança. Você quer, Ana? Vou ter que te dar. Ah, eu soube o que eu tava te falando ontem. Hum. Ah, o que é isso? Priscila, foi só uma queda de luz, pelo amor de Deus. Júlia, aqui tá muito deserto. Tá tudo normal. Tá ouvindo isso? Uhum, eu também escutei. São os pássaros. Será? Ah, tá vendo aquilo ali? Sim, é um grilo. Deixa eu te falar uma coisa, Priscila. Fala. Se duas pessoas vêm e escutam alguma coisa, é porque não é nada. Agora, se você ver sozinha, aí é o problema. É, né? Faz sentido. Júlia, você pode dormir lá em casa hoje? Por quê? Porque meus pais vão viajar, eu tô com medo de ficar sozinha. Tá, medrosa. Vou desligar o lóisprete e dormir, tá? Ai, Júlia, eu tô sentindo um pressentimento ruim. Faz isso, não. Relaxa, eu já te expliquei a regra. Tipo aquele cabide estranho ali. Que cabide? Aquele. Júlia! Você viu ou ouviu isso? Eu não ouvi nada, Júlia. Copiar a última parte? Já sim, professora. Então vou apagar, tá? Uhum. Meu Deus. Fernanda? Hum? Eu sei que a gente só começou a se falar faz duas semanas, mas... Vai logo. Quer namorar comigo? Eu sabia. Meu Deus. Coitada. Aceita. 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 Obrigada. Mãe, chega logo, pelo amor de Deus. Aconteceu uma coisa horrível. Tô indo, tô indo. Fernanda? A gente tá namorando, né? Claro que... Casalzão, parabéns. Você aceitou. Minha mãe chegou. Crianças, quem é que tá comendo nas salas de aula? Tô escutando alguém mastigar. É a Jessie. Ela fica comendo caneta. Jessie, você tem caneta colorida? Uhum. Aqui, ó. Obrigada. Ai, mas o que é isso? Tá tudo mordida. Ai, então me devolve. Alguém mais falta entregar atividade? Já recolhi toda. A minha, professora. Jessie, mas tá toda barrada. Ah, que eu esqueci que a caneta tava babada, eu acabei molhando o papel. Mas é 34 que tá escrito. É que não dá pra ver. O que que você tá comendo seu dedo, maluca? É que eu esqueci meu estojo hoje, eu não consigo me controlar, eu tenho que morder alguma coisa. Doida. Me dá essa mão pra morder? Não, canibal. Maria, me empresta a caneta. Promete que você não vai morder? Prometo, eu não vou morder. Olha, eu tô falando sério, se eu ver alguma marca de dente... Eu não vou morder, eu sou mordosinha. Dressa, eu preciso da minha caneta de volta. Só sobrou isso aqui da sua caneta. Ai, não, deixa eu te falar. Mas olha aqui na porta do polavente com o seu Zé, rapidinho, baixinho, vou comprar. Ai, meu Deus. O elevador não tá andando. O que que eu faço? O que que eu faço? Pode falar. Seu porteiro, chama a polícia, pelo amor de Deus, eu tô presa no elevador. Polícia? Não, polícia não. Quem está no preso de polícia é porque a polícia não tira ninguém do elevador. Então, sei lá, chama Samu. Samu, por quê? Você tá machucada? Machucada, não. Então não vou chamar Samu, não, menina. Moço, então, sei lá, chama o bombeiro. Aí sim, passou perto. Poderia chamar, mas não vou chamar, porque um caso besta de elevador não vou incomodar. Olha, moço, eu tô aqui presa faz horas. Faz nem cinco minutos. Acabei de chegar na escola, tô sem comer, sem respirar. Sem respirar? E o senhor não quer me ajudar. Eu não quero te ajudar, você que não quer me ajudar. Você falou de Samu, de polícia, de bombeiro, só não falou porteiro. Então quer dizer que você já podia ter me tirado daqui? Ai, tô indo agora. Não, não precisa mais não, não quero sua ajuda, não vou ficar aqui mesmo. E foi assim que surgiu a lenda da menina que mora no elevador. Até hoje. Mas eu queria. Ariel e minha filha, você vai continuar fazendo essa birra? Olha pra sua amiga Alice. Ela tá fazendo birra? Não, ela tá quietinha. Ariel é pra tomar tudo. Não. Você não vai tomar? Você sabia que a tia Jerusa, a mãe da Alice, disse que ela toma muito suco? Por isso que o cabelo dela é grandão. Ariel e calça o tênis. Mas eu quero ir de sandália, ó. Todo mundo da sua sala vai de tênis pro passeio, até a Alice vai de tênis. Você ainda quer botar sandália? Sim. Por que você quer ser a única aí de sandália? Não, coloca o tênis. Mãe, posso ir pra aquela festa que vai ter sábado? Não. Pô, mas todo mundo vai. E eu já disse quantas vezes que você não é todo mundo. Sim, mas a Alice vai tá lá também. E você nasceu grudada com a Alice. Pra tudo que a Alice faz, você tem que fazer também? Se a Alice se joga da ponte, você vai se jogar da ponte por causa de a Alice? Ah, é porque a Alice se jogou da ponte. Não, mas... Se a Alice comer cocô, você vai comer cocô também? Porque é uma pessoa só? Não, né? Então não é porque a Alice vai pra festa que você tem que ir pra festa também. Tenha personalidade, Ariel. O que você tá fazendo aqui? Aqui onde? Na minha casa? Não, essa é minha casa. Meu Deus, me imagina a minha casa. Não, a porta tava aberta e eu entrei na minha casa. Como é que você entrou aqui? Sem saber o código e sem ter a chave da porta? Não, é que a porta tava aberta, mas é a minha casa também. Quer dizer, é a minha casa sozinha. Só a minha casa. Como é que é a sua casa se você não tem nem a chave? Você espera a porta ficar aberta pra você entrar na minha casa? Eu juro que essa é a minha casa. Que cínica. Não acredito. Eu vou ligar pra polícia. Não, por favor. Eu posso me explicar. Então pode começar a se explicar. Eu vi a porta aberta e eu pensei que eu tava na minha casa. Porque é o mesmo andar e é muito parecida. É igual, na verdade. Igual a minha casa. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Eu tô tremendo, eu tô tremendo. Não, eu não vou fazer nada com você, eu juro. Então por que você invadiu minha casa? É que é a decoração muito parecida com a minha. Você quer me sequestrar? Não! É hoje, meu Deus, eu vou aparecer na Globo, meu Deus do céu. Não, hoje, não. Eu tô bonita, eu tô bonita. Eu não vou fazer nada com você. Eu vou ligar pra polícia. Não, por favor. Desculpa. Você é profissional. Não, eu não vou te sequestrar nem nada, eu juro. Eu tenho que resolver isso. Como? Olha, desculpa, mas foi o único jeito. Você invadiu minha casa. E eu me desesperei. Eu não sabia o que podia acontecer comigo. Tinha que salvar a minha vida. Você podia me sequestrar. E pior, você podia roubar meu celular e ver todas as minhas conversas. Ninguém pode ver minhas conversas. Você entende, né? Eu precisava prezar pela minha sanidade, pela minha vida, pela minha saúde. Não podia deixar uma pessoa desconhecida na minha casa. Uma pessoa que... O que é que tá acontecendo aqui? Quem é você? Eu sou a dona da casa. Ah, mas eu sou a dona da casa. Posso saber quem que é você? E quem que é isso aqui? Stephanie! Como é que você... Como é que você entrou na minha casa de prêmio de minha filha, arrumou a minha filha, bota um saco na roupa de minha filha e disse que a dona da casa é você. Eu pensei que esse era o meu apartamento. Não, o apartamento é meu e de minha filha, Stephanie. Eu falei... Ah, desculpa, viu? Eu tô indo pro meu apartamento, que não é esse aqui. O que faz tanta gente? Tchau, Stephanie. Tchau. Mais uma caiu no nosso golpe. Então, os sintomas da dengue normalmente são o quê? Febre alta, dores no corpo, enjoo, ânsia de vômito, tudo isso são sintomas. Maricel, mano, que isso? Pra não pegar a dengue aqui com vocês. E com o que esse perfume tem a ver, velho? Tinha uma mosquita aqui agora voando, não tô repelente, não tô nem perfume, não tô nem só cabelo. Ai, Maricel, também dengue não é pra tanto, não. Ah, né, dá pra sobreviver. Aham, não sei que você tem a dengue hemorrágica, né? O hemorragia? Como assim? É, velho, barril, minha tia teve, aí o sangue fica... Eu vou embora agora, cadê meu perfume? Tá indo pra onde? Eu preciso ir pro hospital agora, que eu vou ser internada. Oxe, velho, mas ela tá de boa agora, tá de... O que que foi? Eu tô morrendo? Então? Eu tô morrendo por causa de um mosquito. Não tem como não, você não tem nada. Qual o chá do que eu tenho? Minha filha está aqui sete semanas, não deu nada ainda. Dengue, o mosquito me picou. Tá, eu vou te dar auto. Se você me der auto, processo você e seu hospital. Bota aí dengue, dengue, dengue. Estou com dengue. Nossa, hoje eu tô um bagaço. É, um bagaço, cheio de frufru, maquiagem na cara. Mamã, vou te dizer uma coisa. Diga. Isso é o mínimo. Me cuidar, ter meu tempo de beleza, é algo que todo ser humano tem que fazer. Porque se eu não fizer isso, se eu não fizer o mínimo, eu fracassei na vida. Bom, então eu fracassei muito, porque pra mim o mínimo é comer vim para aula. Meus pais viajaram mês passado pra Argentina, aí eu tive que ir com eles, né? Obrigada. Sendo que eu tinha manutenção da minha unha de fibra de vidro. Naturetion, unha natural. Ah, por quê? Você nunca conseguiu colocar? Nunca achou alguém de confiança? Eu vou te passar aqui o contato da minha unha de cura, ela é ótimo. Não, você não olhe nada disso, porque eu não tenho dinheiro, minha filha. Pra fazer uma unha? É só cem reais a manutenção. Eu não tenho nem dez. Amiga, você não tem cem reais pra cuidar de você, pelo amor de Deus. É um biscoitinho, Maju? Não, valeu. Eu não como glúten, me faz mal. Inclusive esse biscoito, deixa eu ver. Nossa, péssimo, amiga. Você leu tanto de conservante que tem isso aí, depois sua pele fica envelhecida e você não sabe por quê. Eu não sou assim como todo mundo fala que eu sou. Eu sei, amiga. Não tenho essa vida fácil, não. Eu tenho que viver com a mesada que os meus pais me dão. Tipo, eles pagam tudo em casa. Luz, minha comida, meu plano de saúde. Mas o resto é eu que tenho que comprar minhas maquiagens, tudo. Comi a mesada que eu economizo todo mês, então eu não tô. Poxa, eu pensei que rico só chorava em Paris. Guilherme, eu vou ali no mercado. Você olha o frango pra mim? Aham. Hum, deixa a queimar não, viu? Guilherme, você tirou o frango do forno? Ô mãe, desculpa, eu me distraí. O assunto da prova tá difícil demais, eu tô até com medo. Mas o capítulo 4 é fácil. Mas vai cair o capítulo 8. Sério? Ah, pelo menos eu sou boa em história, eu me viro. Guilherme, a prova é de português. Ei, Vanessa, parabéns, feliz aniversário. Tudo de boa aí na sua vida. Obrigada, mas o aniversário não é meu, não. Então é de quem? Pô, cara, você gosta de passar vergonha, né? E o próximo aluno que eu vou chamar aqui no palco é o Guilherme. Guilherme? Guilherme Fonseca. Penafina e bunda seca. Presente. Senhores passageiros, estamos chegando ao nosso destino final, Madri e Espanha. Espanha? É o que, rapaz? Guilherme, esse voo era pro Rio de Janeiro. Ué, por que você não me avisou? Você é o piloto, achei que você sabia. Como é que dá a volta aqui que eu me esqueci? Tá indo. Tá com fome? Mais ou menos, mãe. Ó, quando você ficar com fome e peimar macarrão na geladeira, é só botar no micro-ondas, tá? Já arrumei a mesa e tudo pra você. Obrigada. Beijo. Tchau. Ô mãe, o almoço tá pronto, eu tô com fome. O almoço já acabou já, quem mandou você não almoçar na hora certa? Mas é porque eu tava levando... Júlia, eu vou me atrasar. Tá, eu posso pedir uma pizza? Pizza? Tá doida? Se fosse Maria Clara, você deixava, né? Ah, se comparar com a sua irmã, coisa feia? Vou comer o quê, então? Ai, minha filha, vê se cresce um pouquinho, amadurece, faz dojo. Tá, tá bom, tá bom, não posso fazer nada, não posso fazer nada. Tem que aprender a se virar, tem mim. Já tô saindo. Você me espera voltar ou tá com muita fome? Tô. Então pega o macarrão que tá na geladeira e esquenta, tá bom? Ah, velho, eu não quero comer macarrão não, mãe. Eu quero pedir pizza. Ô, meu Deus, então pega meu cartão e pede uma pizza pra você. Pode ser? Eu vou comer pizza. Não falei? Júlia, o que é isso? Eu não sou uma criança. Tá, 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 não fala mais nada também. Clarinha, bom dia. Oxe, mulher, não tá podendo falar não, é? Amiga, fala. Fala alguma coisa. Você botou o aparelho? Meu Deus. Clarinha, botou o aparelho. Gente, quero fazer uma votação com vocês. Qual cor vocês acham que eu devo colocar na borrachinha na próxima vez que eu for apertar o aparelho? Nossa, mamãe, é prova. Tem coisa importante pra falar e você tá falando de uma borrachinha. É importante sim. É questão de autoestima. Se eu errar a cor da borrachinha, eu vou ter que ficar o mesmo. Sabe o que o Pato falou pra Pata? Vem coar. Clarinha, que exagero. Nem foi tão engraçado assim. Que grosseria. Amiga, a gente tá marcando de no cinema sexta, bora. Não vai dar, amiga. Eu vou apertar o aparelho amanhã. Ué, mas o cinema é sexta ainda, dá tempo. Ah, mas é muito sofrido. Eu vou ficar uma semana sentindo dor. Ainda bem que eu já tirei, velho. Quero logo tirar. Eu tô passando fome. Por quê, Clara? Você quer dinheiro pro lanche? É por causa do aparelho. Eu não consigo comer. Ah, me pouca. Só fala de aparelho. Se troca. Criança, vocês trouxeram o dinheiro do passeio? Sim, professora. Aqui o meu. Aqui. Professora, eu posso pagar com cartão? Pode. Verdade, também queria saber se eu posso pagar com cartão. Mas você vai pagar com que cartão? O dos meus pais mesmo. Pois eu vou pagar com o meu cartão. Ela tem cartão? Você tem seu próprio cartão? Uhum. Meu Deus. Quando meus pais me deram, eu fiquei com essa mesma cara aí. E você compra o que com ele? Só coisas importantes. Tipo meus jogos online. Minha maquiagem na internet. Meu lanche pra escola. Queria comprar jogo online também. Posso tocar? E deixar a marca de dedo no meu cartão novinho? Claro que não. Mas você só tem 14 anos. Como é que você tem cartão? Uai, gente. É aquele cartão Z1 que é pra menor de idade mesmo. É uma conta digital. Aí passa no crédito. Dá pra fazer nossas coisas de boa. Pô, que maneiro. Nossa, vocês estão por fora mesmo, né? Por isso que eu sempre digo que eu sou a mais madura dessa sala. Nossa, você se acha, né? Que chata. Vou falar pra minha mãe. Que pau, hein, Ana? Seu olho tá doendo? Que olho? Tá doida? Eu coloquei um piercing. Mano, a Ana colocou um piercing. Quê? Ela colocou um piercing, velho. Eu quero colocar um piercing também. Ele vem com a agulha desse tamanho assim, ó. Aí ele vai furando, furando, furando. Do nada. Pá! Aí você vai sentir sua pele e começar a queimar. E dói? Demais! Cala a boca! É você, Ana. É o meu piercing. Desculpa, desculpa. Tá me lembro hoje. Deixa eu ver. Tudo bem, de boa. Mano, vocês viram o tamanho da espinha da Ana? Tá enorme. Que espinha. Você é idiota. É um piercing. Nunca viu, não? É um espinha. E qual foi a reação da sua mãe? De boa. Ela adora piercing. Ela que me levou pra colocar. É, e do seu pai? Ó, aí já foi um pouquinho mais complicado. Mas hoje ele adora. Ele gostou. Que bom. Professora, posso ir no banheiro? Agora, Ana? É que eu preciso limpar o piercing. Tá, pode ir. Obrigada. Quer ajuda, Ana? Eu te ajudo. Tá, a gente vai querer piercing de quê? Tem de calabresa? Tem. Não, espera. Tem de catupiry? Tem também. Então eu não sei o que eu quero. Vai estar de catupiry, mas vai estar de calabresa. Juliana, todo mundo da sala já decidiu o grupo. Só falta você. Eu? Entra no nosso, Juliana. Vem logo, Ju. Eu vou fazer sozinha. É uma maquete grande. Você tem certeza? Aham. Faz força. Aqui, ó. Nasceu já. Olha. Agora a gente tem que ver se vai ser Lara ou Ana Júlia. Não sei. Ela combina com os dois nomes. É, mas a gente vai ter que escolher um dos dois. Os dois? Como assim? Ana Juliara. Eu sei isso, mas que eu não me sei. Dez anos depois... Vou passar a lista da chamada. Paula. André. Lucas, Maria. Ana Juliara. Meu Deus, que nome estranho. Maria Antônia. Maria Antônia. Hum, oi. Tá na hora de acordar já, né, minha filha? Que eu tenho que varrer o quarto. Que horas são? Seis da manhã. Seis da manhã? Pois é, quando tarde. Mas é sábado, vó. E daí? Eu tô de pé desde quatro e meia. Agora vai tomar café da manhã, vó. Tem bolo. Tem cuchu, tem pão. Não mude não, que eu tô assistindo o programa de Rodrigo Faro. E hoje vamos conhecer a história desse trabalhador que conheceu a água aos 72 anos de idade. Seu Nelson, guerreiro. Três filhos pra criar. É tudo armação, vó. Tá na cara. Não é armação não, menina. Tem lugar que não tem água no planeta mesmo, não. Mas é impossível. Deixa. Maria Antônia, estou indo na casa de Jandira. Tá bom, vó. Vai trocar de roupa que você vai comigo. Eu vou ficar aqui mesmo. De jeito nenhum, minha filha. Eu estou a esforçar por você. Sua mãe não vai gostar de você ficar sozinha. Mas a casa dela é aqui do lado. Não, bora que a gente vai na casa de Jandira jogar buraco. Sabrina, você sabe me dizer o motivo de você ter vindo aqui? Porque eu não aguento mais certas pessoas da minha casa. Hum, e por quê? Porque ninguém me respeita naquele lugar. Me dê um exemplo. Esses dias eu fui pro shopping com minha amiga e minha mãe me obrigou a levar uma criança que tem lá em casa. Essa criança, por acaso, é seu irmão? Exatamente, mas não tem nada a ver comigo. Hum, e por que você não gosta de levar ele? Ele é estranho, doutora. Fica fazendo umas piadas sem graça. Me envergonha. E o seu irmão gosta de sair com você? Claro, ele gosta de me envergonhar. Não é apenas uma admiração de irmão? Doutora, você não tem entendido. Essa criança é uma peste. Ela que devia vir aqui no psicólogo. E o que sua mãe pensa sobre essa relação de vocês? Ah, minha mãe fala pra eu parar de me achar o centro do universo. Que não é porque eu nasci primeiro, que eu sou a principal, que a vida do meu irmão importa também. Mas ele é o queridinho. E você se acha o centro do universo? Se eu me acho? Ai, doutora, claro que não. Eu sou o centro do universo. Ô, Felipe, e aí? Você achou a prova difícil? É tipo assim, meu irmão. Tu estudou pronto, maneiro. Mas é sempre aquela vibe que eles piquem mesmo. Sem caos. Tu sabe a primeira questão? Top. Pega aquele bagulho ali e segue. Agora a segunda questão deu ruim. Mano, não fica batendo a cabeça. Fica de boa ali, esfriando a mente. Depois pula pra terceira questão. Aquele mesmo pique. E aí, minha piveta? Felipe, eu só quero saber se a prova estava fácil ou estava difícil. É isso, mano. Pra cima, meu irmão. Pra cima de quê, Felipe? Ô, pivete. Que é, Felipe? Fica na visão aí se a professora vai brotar. Que eu vou lá falar, trocar ideia com a parceira. Que? É pra olhar a professora entrando? Não, mano. É pra você pegar a visão. Fica na visão. Que visão, Felipe? Essa é a sua função, mano. A professora brotou. Tu pega e me manda aquela ideia, pivete. Professora tá de quebrada aqui na base. Felipe, você pode falar igual gente, normal? Não tô entendendo nada. Na sala de aula, pô. Se a professora chegar, você me avisa, tá? Ah, agora sim. Felipe, hein, professora? Resumo o capítulo 2. Meu pivete, se liguei todo mundo. O bagulho nessa época fica doidão, mano. Trocando ideia. Portugal e Reino Unido. Fortão. E o Brasil tava o quê? Querendo ir na pista. E o chefão lá, pra ela se ver, mandadão. Aí tinha aquele cara lá, aquele pau. Ei, Felipe, se for pra resumir assim, nem resuma. Sei, mas eu tô contando. Não, não dá pra nada, né, Felipe? É meu jeito. Mãe, eu tô me sentindo muito mal. Aconteceu uma coisa horrível. Ai, meu Deus do céu, o que que foi? Eu briguei na escola. Sim, aí? Eu tava comendo meu lanche de boa. Aí a menina chegou, me empurrou e puxou meu lanche de mim. Sim, o ápice da briga, qual foi? Aí eu falei pra ela. Amiga, isso não se faz. Eu fui lá e peguei meu lanche de volta. Você devia ter pegado seu lanche de volta e ainda ter xingado ela toda. Eu fui arrirar, mãe. Eu vou ter que pagar uma terapia pra você, que você tá nesse estado. Epa, pss, volte. Vai fingir que nada aconteceu? O que que aconteceu? A escola me ligou. Disse que você arranjou briga de novo. Ah, foi o menino mortafume lá na escola. Eu tava comendo uma batata feita de boa. Ele pegou e puxou da minha mão. E o que que você fez? Dei um murro na cara dele. Minha filha! Ah, velho, não tenho paciência pra essas coisas, não. Você não tá pra resolver as coisas de outra maneira, não? Calma, ele vai no dentista e vai colocar o dente de novo. O menino perdeu um dente? Ele está errado. Ele está errado. Você está errado. Era a minha batata. Não é assim. Você é uma selvagem. Mas sabe o que aconteceu na escola? Eu comi duas vezes. O meu duas vezes? Como assim? Um lanche meu e um lanche que eu roubei da menina. Oh, minha filha. Roubou o lanche. Foi. Essas coisas não se fazem. Mas a menina era chata e eu tava com fome. A menina era chata, né? Tudo bem. Ela é chatona. Ai, Mia, eu amo você, sabia, amiga? Jura, Jennifer? Eu pensei que você nem ia tanto com a minha cara. Não, que isso. Desde que você chegou na escola, eu sempre quis ser sua amiga. Mas... Não, deixa. O que foi? É que a Pietra... Ela que não vai com sua cara. Sério, a Pietra? Uhum. Eu conheço ela desde criança e ela sempre teve esses problemas de inveja. Inveja? Inveja de quem? De mim? É. Deve ser porque o Pedro sempre senta do seu lado. Mas o Pedro é só meu amigo. Eu sei, amiga, mas sabe como é, né? Abre seu olho, porque se o Pedro parar de sentar do seu lado, é por causa dela. Ela gosta dele? E muito. Sério? Uhum. Bom dia, meninas. Bom dia, Pietra. E aí? Vocês viram o Pedro? Não, pelo visto ele não sentou aqui do meu lado hoje, né? Hum? Ai, amiga, ele deve estar no banheiro. Tá. Você viu, né? Que infantilidade, véi. O que foi, amiga? Não sei. A Mia foi grossa comigo hoje. Ah, né? Vocês não são tão próximas. Não, mano, mas eu não tenho nada contra ela. Pietra se toca, né? O do quê? Ela é assim com você por causa do Pedro. Do Pedro? Uhum, porque você é muito próxima dele. Ele é meu melhor amigo desde criança. Mas ela gosta dele, então ela pode estar confundindo as coisas. Coitada. É, coitada sim, né? Mais ou menos. Porque mesmo que você gostasse dele, ela não tem o direito de ficar falando mal de você. Ela fala mal de mim? E muito. Ela acha que você é invejosa. Eu sou invejosa? Por quê? Eu não sei. Véi, eu vou lá falar com ela. Não! Com esse povo que inventa história, é bom a gente não falar nada, porque senão ela vai inventar uma história em cima disso. É, né? Que doida. E foca onde o Pedro tá sentado agora. Será que ela obrigou ele a sentar do lado dela pra não ficar perto de mim? Eu acho que ela quer estragar a amizade de vocês. Uma amizade tão bonita de anos. Filha da... louca. Duplas do trabalho de hoje. Jennifer e Pedro. Pietro e Milene. Rafa e Eligus. Diga, Pietro. A gente tem que fazer com essas duplas mesmo? Sim, não pode mudar, não. Oi. Você acha que eu queria fazer com você também? Não, né? Você me odeia. Pietro, pelo amor de Deus, o que começou com todo esse áudio foi você. Eu não posso escolher o lugar que Pedro vai sentar. Você está obrigando ele a sentar do seu lado só pra ele não sentar perto de mim. Mano, ele deve sentar do meu lado porque ele tem mil pias, sei lá. Deve querer enxergar o quadro melhor. Eu sento na frente. Se você ama ele, vai se declarar. Escreve uma cartinha. Curte um story dele. Manda um oi sumido na DM. Sei lá, minha filha. Você tá com o quê na cabeça, véi? Vai resolver seus sentimentos com ele. Meus sentimentos. Milene, você quer que eu fale com ele? Vou mandar aqui uma mensagem. Ele é meu melhor amigo. Eu nem gosto dele. Vai você se declarar. Ele é um idiota. Ele é um idiota mesmo. Então você não gosta dele? Eu não. Oxi. 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 Vai de onde que a gente criou isso que a gente gosta dele? Eu não sei. E por que a gente não se gosta? Eu também não sei. Véi, vocês não sabem o que aconteceu. Quem é, Pedro? Vai se declarar pra gente agora? Vai se declarar pra vocês duas? Deus me livre. Mas sabe quem tentou me beijar? Quem? A falsa da amiga de vocês. Que amiga? Jennifer. Agora eu entendi tudo. Pedro, a gente tem que terminar um trabalho. Vai, Pedro. Vai. Tá. Nossa, meninas. Eu não acredito. O Pedro tá tentando estar em cima de vocês duas ao mesmo tempo? É, ele não é muito diferente de você, né? Como assim? Você também tá falando mal de uma e da outra ao mesmo tempo. Agora a gente já sabe que você é apaixonada pelo Pedro. Ah, Pedro. E tá tentando acabar com a gente. Ele é um idiota. Ele é um idiota. Ô, véi. Mas você gosta dele. Pedro, pelo amor de Deus. Jennifer, todo mundo já sabe que você é uma amiga falsa. Ô, meu celular tá uma porcaria. Não tá nem ligando mais. Aqui está, minha jovem. Um celular novinho para a senhorita. Não, moço. Não precisa, não. Aceita logo. Tá, valeu aí. Ai, minha cabeça tá doendo. Onde é que eu tô, meu Deus? Que isso? Olá. Você foi escolhida para ser a primeira viajante do tempo e passar seu conhecimento do futuro para os seus antepassados. Opa, e aí, galera? Eu sou a viajante do futuro e vim trazer conhecimento. Como faremos para acabar com a escuridão? Ah, essa é fácil. Eletricidade. E como se faz a eletricidade? Pô, eu também não sei não, véi. O que são esses símbolos? Tô escrevendo meu nome na parede para o povo do futuro saber que eu estive aqui. E escrever? Como faz isso? Eu tenho a cara de professora de alfabetização e não sei explicar, não. Você sabe como faz para falar com alguém que está em um lugar distante? Como? Pelo celular. Como funciona o celular? Eita, que se depender de mim esse futuro vai ser uma bosta, hein? Ai, gente, eu não tô conseguindo me concentrar na aula. Ixi, não vou nem perguntar. Porque eu tô pensando no meu namorado, né? Óbvio. Como eu sou? Você namora? Hoje faz três meses já, como você não sabia, todo mundo tá sabendo. Gente, cadê Júlia? Desde que ela começou a namorar, ela nem fica mais no intervalo com a gente. Júlia, cadê você? A gente já vai entrar no cinema. Gente, sério, eu não posso ir. Por quê? Porque eu prometi para o Marquinhos que a gente assistia esse filme no Dia dos Namorados. Ai, Júlia, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu tô ansiosa para o Dia dos Namorados e vou passar namorando pela primeira vez com o Marquinhos da Surreal. Nossa, que incrível. Mano, eu acho que ele vai me dar um anel de ouro, véi. Surpreendente. Porque eu hackeei o celular dele e tá lá um monte de contato de joalheria. Top. Que horror, vocês vão passar o Dia dos Namorados sozinhos. Tudo bem, eu já fui solteira também. Marquinhos da me dar comigo. Coitada. Acordando. Ai, mãe, não tô me sentindo bem, não. Hum, de novo isso? Chovei. É, tá quente mesmo. Coloca o termômetro. Quase 37 graus, é. É melhor você ficar em casa mesmo. Também acho. Mas não é pra ficar na mola o dia inteiro não, viu? Vai estudar também. Você vai se atrasar. Pô, mãe, eu não tenho condição de ir pra escola, não. Ai, não inventa não, pelo amor de Deus. Eu não tô inventando, não, véi. Eu tô conseguindo nem falar. Não, é engraçado que todo dia é isso. Todo dia é um motivo diferente pra não ir pra escola. Foi, eu 40 graus de febre. Com 40 graus eu tava na pré, catando caranguejo com minha mãe. Pelo amor de Deus, vamos, vamos. Eu não quero saber, não. Eu não sabia que eu tinha um atriz dentro de casa, não. Vou colocar no teatro. Vou colocar. Bom dia, bora pra escola? Bora, mãe. Ah, mas não bora mesmo. Pode deitar aí, que eu vou ligar agora pra diretora pra dizer que você não vai pra escola, que você tá nesse estado, você acha que eu vou deixar a sua louca, não? Oi, Isabela, você tá se maquiando pra quê? Você sabe que nada vai esconder essa sua cara de dragão? Ai, que desnecessário, Tiago. Tá comendo muito alho, né, Gustavinho? É o quê, cara? Pô, mano, eu tô achando que eu vou juntar a sala toda pra fazer uma vaquinha pra te dar uma escova de dedo. Ô, Carlinha. Lá vem. O que é, Tiago? Já falou pro namoradinho que ele vai ter que te ensinar a beijar? O que você tá falando, garoto? Ô, meu Deus, todo mundo sabe que você é bebê, bebê. Ai, cala a boca, velho, vai viver. Mariana, Mariana. Fala, embuste. Aqui, oitavo ano, o jardim de infância lá embaixo. Ah, então você devia ir pra lá, porque pelo que eu saiba, o pessoal que chora no primeiro dia de aula é bebê. Pô, mano, mas isso aí já faz um tempão. Chorão. Ai, me deixa. Que ferrou. Ah, você zoa todo mundo e quando diz zoa você não gosta, né? Não, mano, isso aí não é zoeira não. Isso aí é bullying. Ah, para de chorar. Desculpa Ai, eu não aguento mais Minha cabeça tá doendo muito Vai pra casa, então E quem que vai me levar? Você? Então pra que que veio? Pra ficar olhando pra sua cara feia Gente, o papel, gente, o jeito Ninguém tem papel, mano Ninguém tem papel Larissa Catarreta Meu Deus, Larissa, pra quem tem essa roupa? Porque eu tô doente, todo mundo sabe disso E precisa de três casacos em cima de você? Não, tá bom, então eu vou tirar só por causa de você Ai, se eu morrer, você vai no meu enterro falar pra minha mãe Que a culpa foi sua Que drama, Larissa Professora, você pode aumentar a temperatura do ar-condicionado Eu tô com muito frio Ah, não, velho, a gente acabou de faltar da educação Eu tô doente, você tá egoísta Gente, a colega de vocês tá doente, vou aumentar, viu? Tá E aí, deu quanto? Trinta e seis e meio, mas não, tá quebrado Tô certeza que eu tô com febre Gente, se eu faltar amanhã, é porque É porque eu morreu É porque eu tenho médico Pô, porque do jeito que você tá, eu pensei que você tava à beira da morte já Ah, eu comprei vários anéis lá Tipo, esse aqui de gatinho, esse aqui Os anéis tão lindos Gostaram? Gostei dos anéis Dos anéis O que que é? Vocês tão me zoando? Vocês não gostaram? Não, tem nada a ver O anel que você comprou tá lindo Mas os anéis Os anéis Aham Anéis, anéis Aham, saquei É, inclusive eu comprei naquele shop da esquina Eu fui lá semana passada No shop da esquina Nossa, o shop da esquina É, o shop da esquina tem muita coisa legal Vamos lá? Lá eu não piso não E eu vou nem se me arrastarem Para o amor de Deus O banheiro daquele shopping O banheiro Eu já fui nesse banheiro várias vezes Inclusive nesse dia eu tava com o Rodrigo Com o Rodrigo, hein O Plantinha Plantinha? É o Plantinha Plantinha O que que tem a ver com o Plantinha com o Rodrigo, véi? Vocês podem parar de falar em código? Não, Thaís Não é código não Não, amiga É piada interna Ah, minha filha Então eu converso só vocês duas Porque eu não entendo nada, né? Eu não entendo nada Vai se ferrar Tá aí estressada Mãe Ô, mãe Oi, minha filha Vem ver como eu tô bonita Manu, você pegou meu batom, foi? Ó Tá linda Tá linda de batom vermelho Eu tô fazendo uma técnica nova no rosto Tá ótima, minha filha Tá maravilhosa Tá linda Manu, me empresta a caneta azul aí, por favor O quê? Manu, o que que é isso? Tomei um susto Essa maquiagem tá ridícula Eu sei que você é tudo inveja Sabe por que eu tô linda hoje Sua mãe deixou você sair de casa assim, foi? A própria aí, tia palhaça Palhaça você Você que é um palhaço Que tá aí fazendo palhaçada Eu não, tô sendo seu amigo Tô falando a verdade Aí esse batom nem sai, tá vendo? Nossa, muito lindo Eu dou um beijo Aquele nem... Que duro Quero que eu passe em você Quero não, obrigada Eu passo aqui, amiga Eu passo rapidinho Não precisa, amiga Eu passo, amiga Vem Vem, vai ficar linda Vai ficar maravilhoso Nossa, tô super feliz Que todo mundo falou da minha maquiagem hoje Falaram mal, né? Porque disseram que tá chamando atenção até do Papa Não que nada, isso é inveja Quando a gente tá meio apagadinha Ninguém comenta da gente Por isso que ninguém falou de você De mim, todo mundo falou Isso é a luz dele Finalmente chegou o grande momento Ai, Juju, tá linda Juju, desculpa Eu não sou nenhum Juju Meu nome é Clara e Bela Muito prazer Eu sou a luna nova É, cara de besteira, Júlia Júlia tá ficando... É porque agora todo mundo me acha muito mais madura Desde quando? Desde ontem, quando eu cortei o cabelo O que que isso tem a ver? Não, porque antes eu tinha uma cara de criança, né? Agora eu tenho uma cara de mulher É só um cabelo Não é só um cabelo Um corte curto da maturidade E o cabelo escuro deixa a gente com ar de mais séria Entende? Não Júlia, não esquece de levar a identidade Senão você não entra no chão Minha identidade Eu tinha esquecido completamente disso Não acredito Não, tá aqui Mas eu esqueci que eu vou ter que me tirar outra foto, né? Vou ter que fazer outra identidade Identidade nova Mas pra quê? Porque eu tô completamente diferente aqui Ninguém vai me reconhecendo Eu não vou me deixar entrar Para de loucura, é só o cabelo Tem que fazer outra identidade Nem meu celular tá me reconhecendo Como assim? O Face aí de não tá indo, ó Não me reconhece, não me reconhece Claro, mamã Você não tá parando o celular, né? Não, não vai, mesmo assim, quer ver? Manda o celular parado Foi Tá vindo? Não, professora Marcinha O que eu queria dizer é que sou eu, tá? Sou eu, Júlia É que você pode estar achando Que tem uma aluna nova aqui, né? Não, não achei, não Porque é só o cabelo Não, não faz mais o que eu saio pro dia Você vai raspar todo o seu cabelo Aí que eu quero ver Se você não vai ser uma pessoa diferente Se eu entrar nessa fila, ninguém me tira Gente, que demora absurda É, ô moça Hum? Eu vou ter que passar na sua frente, tá? Tá louco, menina? Tô aqui há 40 minutos Você vai passar na minha frente? Ah, não vai mesmo É que eu tenho hora marcada Foda Que se dane sua hora marcada Mas, nossa, vocês viram? Nossa Ei, criança, ei, ei Oi Você quer ir pra onde? Pro começo da fila Minha mãe tá lá Tá doida? Criança doida, não vai Mas minha mãe tá lá na frente Sua mãe, você não tá Você se aquete lá no fim Eu vou falar com minha mãe Fale pra você ver o que acontece com você e sua mãe Hum, sua chata Moça, licença Que foi? Tô grávida Uhum, com essa mini barriga Vai pra fila preferencial Aqui não tem essa fila Problema do banco Reclama com o banco Não sou opcionário, meu amor Passa tudo, isso é um assalto Então comece a assaltar lá no fim da fila Eu não tô pra brincadeira, tia Senhora, pelo amor de Deus Eu não vou sair Eu tô aqui duas horas nessa fila Pra me tirar de de otária Toda hora alguém chega aqui pra te mostrar Que você acha que eu não sei Que isso é uma conspiração Pra roubar meu lugar Gente, que mulher louca Pronto, agora comece a copiar rápido Que eu já vou apagar Daqui a pouco eu já vou apagar Então copie rápido Pode apagar, professora Já? Eu mando a foto do quadro No grupo da sala Professora, eu não tô me sentindo bem Eu acho melhor ir pra casa Então vai lá na coordenação E pede pra eles ligarem pra sua mãe Vem te buscar Tá Professora, eu não tô me sentindo muito bem Eu vou pra casa, tá? Vai na coordenação E pede pra eles ligarem pra sua mãe Precisa não Ela já tá aqui na escola Já liguei pra ela Entendi Qual o maior rio do mundo? Meu Deus, eu acho que eu não notei isso não Cadê? Maior rio do mundo Qual é o maior rio do mundo? Bora jogar jogo, tá velha? Sua face Bora jogar stop Entra no site que eu te mandei Já tô conectada Não, eu não aguento mais A partir de hoje eu vou proibir Que vocês tragam o celular pra sala A partir de amanhã Alô Uma balada Duas mãos Agora minha mãe Criança, sentem Calma aí, gente Eu mato, eu mato Não Não ouse tocar nessa baratinha Tinha que ser na cara Vem aqui, flor Preciosidade divina Gente, uma baratinha bebê Vocês iam matar uma baratinha bebê Mas ela vai crescer E por que você acha que a sua vida é mais importante que a dela? Ela não pode crescer? A sua vida é mais importante que a dela Por quê? E além do mais Ela traz muitos benefícios pra uma Ah! Que isso? Que foi? Ela me picou Ah! Eu tô sentindo minha garganta trontar Mata essa barata! Mata logo essa barata, Miguel Posso matar a barata, né, Clara? Mata logo, vai Que foi que tá todo mundo me olhando? Tem alguma coisa na minha cara? Na verdade tem Você colocou óculos, né? É Acho que eu coloquei Nossa, que top O que é que tá escrito ali no quadro? Eu não tô conseguindo enxergar nada Ué, mulher Você não trouxe óculos? Coloca óculos É que eu fico muito feia de óculos Ai, para com isso Coloca logo Ai, falei, velho Eu não vou matar Ô, Fernanda Você fez a questão 2? Por que que você tá me perguntando isso? É porque eu tô de óculos? Não é porque eu tô de óculos Que eu sou nerd, não, tá? Você sabe o que é dilatar pupila? Então, a mulher coloca Tipo, uns gotinhos no seu olho Que você não enxerga nada Eu confundi minha vizinha com minha mãe Bora trocar de óculos? Bora, mas você não vai enxergar nada Com o meu óculos Porque o grau é muito forte Sério? Qual o seu grau? 0,5 Ah, tá O meu é 0,75 Nossa, você é cega, né? Professora, posso sentar na fileira da frente? É que eu não enxergo nada aqui de trás Pode, Fernanda Ué, mas pelo que eu saiba A minha função do óculos é enxergar de longe, né? Dá pra você calar a boca, por favor? Nossa, eu não entendi nada, né, véi? Segura aqui meu óculos, por favor Aham Você colocou a mão na lente do óculos? Ah, minha família! E aí, tia? O que que é isso que você tá comendo? Pizza! Uhum, você quer? Eu não, não como essas porcarias, não Tá boa? Ah, delícia Então, me dê um pedacinho dessa aqui Que essa aqui pelo menos tem tomate em cima Mas é pizza do mesmo jeito Totalmente diferente A sua tem bacon Mas vocês notaram que minha pele tá mais lisinha Por isso que eu não tô mais comendo doce Eu não tô mais comendo mais gordura Você não tem falta, né? Nem sinto falta de comer um docinho Não vai oferecer, não? Você quer? Eu vou pegar alguns pra levar pra Julinha, tá? Que eu não como essas coisas, não Mas Julinha ama essas besteiras Ô, tia, você vai almoçar com a gente? Vou não, meu bem Trouxe aqui, ó, minha marmitinha com salada Vocês vão almoçar o quê? Minha avó fez lasanha Altamente calórica, viu? Cheio de massa, né? De presunto Não presta, não Mas eu vou almoçar sim com vocês Meu nome é Chicletina Desde o dia que fui criada pelos deuses da coma Sou treinada para ser uma boa chiclete Soldados, vocês têm uma única missão Entrar na boca do ser humano Liberar açúcar E serem lançados para fora Atingindo a liberdade Porém, também tínhamos um medo Cuidado, soldados Se vocês forem engolidos Passaram sete anos Em um lugar sombrio Chamado Estômago Ai, meu Deus Então chegou o grande dia De exercer a minha função no mundo Quer chiclete? Valeu, adoro esse O que foi? Ah, engolir o chiclete Ixi, você sabe que o chiclete Vai ficar colado no seu estômago Por sete anos, né? Deu, tá parecendo minha avó Isso é mito, véi Eu fui engolida E não podia acreditar Que isso tinha acontecido comigo Eu tô... No estômago Eu precisava fazer algo Então eu peguei meu ornamento Com... Liberdade Ai, pisei no chiclete O que você tá fazendo? Tô aqui procurando a palavra no dicionário Pai, é só pesquisar a palavra Me fala aí qual é Que nada, minha filha Aqui, ó Dicionário de verdade Aqui foi o estudioso que colocou Aí na internet você não sabe Quem botou a resposta rápida Alô Pai, cadê você? Eu vim aqui no banco pagar as contas Meu Deus, pago online Pro dinheiro ir parar não sei onde Não, Deus me livre O que foi? Você viu o acidente que teve aqui perto? O acidente de caminhão? Como é que você sabe? Já faz umas 10 horas que isso aconteceu Ué, mas o jornal acabou de chegar, minha filha E você deve ser a única pessoa no mundo Que assina esse jornal hoje em dia Pai, a gente tá indo pelo caminho errado Quem disse? O GPS, né? E você ainda confia nesse negócio? Sim Ô, minha filha Eu fui nascido e criado nessa cidade Como é que eu não conheço os lugares? Não, mas é porque aqui tá falado As pessoas vão usando isso e vai emburrecendo Daqui a pouco não vai conseguir nem virar uma esquina Que vai ter que consultar o GPS Pai, minha amiga Moro do outro lado da cidade O que o senhor tá fazendo na praia? Ah, mas aí foi você que me deu a localização errada O que eu já fal... Oi, fala Você já tá acordado? Tô, né? Tá parecendo até que vai pra escola hoje É porque eu vou, né, mãe? E vai, é? Henrique? Hum É você? Não, mas só meu espírito mesmo E tá com essa mochila nas costas pra quê? Vou pra escola, né, véi? Você vai pra onde? Eu tô aqui passando mal O que que tá acontecendo? Meu filho? Oi, pai Tá tudo bem? Esse uniforme ainda tem você? Eu não tô entendendo Tem alguma coisa errada Ele vai pra onde? Ele vai pra escola, é isso mesmo? Tô indo, viu? Meu Deus! Quê? Como assim? Henrique, é você? Ele veio pra aula? Como assim? Mano, eu pensei que você tinha... Oi, aluno novo? Não, professora Ele é a lenda da escola Um menino que... Nunca apareceu na aula Quer saber se eu me arrependi Vou voltar pra casa Ô, Katia Pede pra Cata olhar o seu celular Que eu mandei mensagem pra ela Fala com ela Oxe, mas ela tá do seu lado Que é? Ih, que climão é esse? Nada Tô sentindo uma vibe estranha entre vocês duas Tá tudo normal É, tudo normal Então dá um beijo e um abraço Deus me livre encostar nela Encoste? Ih, estranho, hein? A gente tá normal Não é, minha filha? Se você estivesse normal, você não tá nem ligando pra mim aqui A gente tá conversando só vocês duas Vocês estão conversando vocês duas? Agora não é mais assim, não Estamos mudadas Gente, mas não eram melhores amigas até ontem? É, era passado Um passado bem distante Graças a Deus Graças a Deus mesmo Eu já tenho Gente O que que tá acontecendo com essas duas? Elas não tão se falando Desculpe Gente, vocês tão sentindo um clima estranho? Uma vibe estranha É, né? Tá um silêncio na sala Claro, Katia e Kata não tão conversando Elas não tão se falando? Não Tão dizendo que elas tão gostando do mesmo menino Impossível, meu filho O gosto dela tá muito diferente pra menina Minha filha tá lá e canta isso de preferência, não Só quer pegar o boy da outra Você tá falando de você, né? Eu não Uma delas que é assim Gente, eu duvido que seja isso Então é partido, pô Partido? Partido político Política Daí tá brigando por causa de política Eu tô me bebendo por causa de política Não, época de eleição Não e Bolsonaro não brigaram Vai brigar agora, não vai brigar Pô, então o bagulho deve ter sido seríssimo Para as duas ficarem sem se falar Nossa, deve ter sido uma coisa muito pesada Deve ser chocante Não pode ter espalhado um segredo muito forte da outra Eu não ouvi fofoca nenhuma Eu também não Mas pra duas maiores amigas brigarem Difícil Mas você tem que perguntar Eu não, mas vocês perguntam Ó, como é que as duas estão se olhando, véi? Parece que uma vai enforcar a outra Bora, Katia, pode falar Qual foi o boy seu que cata pegou? Boy? Não tem boy nenhum Tá vendo? Eu disse que não tinha nada a ver com boy É boy, então? Não tem boy, não tem boy A gente só não tá mais na mesma vibe de amizade Ué, amigas mudam, né? Sim, uma pra melhores E outra pra piores Véi, mas deve ter sido algo gravíssimo, né? Pra vocês pararem de se falar assim E foi Pode acreditar Para de mentir, Catarina Que não foi nada demais Véi, você tirou a cebola do meu sanduíche Se você não tá lembrada Era de... A gente ia dividir E que momento que eu falei que ia dividir com você? Minha filha, eu odeio o cebola Você me conheceu sabendo que eu odiava cebola Eu falei que eu te dou um pedaço Então você não dissesse que queria dividir comigo Era só não dividir comigo Tirava a cebola Cala a boca Tirava a cebola dela Cala a boca Você não tem nada a ver com isso Era só o cebola que eu ia dividir comigo Minha filha, mas era meu, sanduíche Eu tô mais que fazer, pelo amor de Deus, véi Tô achando que é um negócio que... Um fofocar quente, um bagulho quente Gente, eu juro que eu falei pra ela que era meu Ah, Katia, Katia, Katarina Eu odeio cebola Eu odeio você também Uma cebola, pelo amor de Deus Manu, você trouxe hoje? Aham, eu trouxe dois reais, é um e cinquenta, né? Isso Deixa eu só anotar aqui Eu te dou no intervalo, tá? Gente, aproveitando que a professora saiu Pra dizer que eu trouxe brigadeiro de Nutella De óleo e de churros hoje, viu? Viu E brigadeiro de brigadeiro você não tem, não? Esse aí você faz em casa, meu filho Aqui é só o burmeio Vai querer? Gabi, chama a Ana Júlia aí pra mim Ana Júlia, você tá me gravando dois reais, viu? Aham, sei, véi Vou pagar Ah, bom Pode pegar Miguel, o seu foi de churros, né? Churros Pronto Você tem cinquenta centavos? Eu tô sem trocado Posso te dar amanhã? Tá Manu, 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 guarda, guarda Que a diretora tá vindo É a minha marmita aqui, gente Ô, Manu, dá um brigadeirinho pro calaguinha necessitado Cê tem um e cinquenta? Tem o dinheiro não Então pronto Eu vou falar que cê tá vendendo brigadeiro na escola Vale! Paela, tira o boné Ai, não, professora Porque eu cortei a franja e queria fazer a surpresa no intervalo Ah, mas cê sabe que não pode ficar com o boné na sala de aula Uma franja? Meu Deus, coloca o boné de novo Nossa, desde que eu fiz a cor sem bens, eu me sinto outra pessoa Olha essa foto antiga que eu achei Ué, mas cê postou essa foto ontem, Rafael E já sou outra pessoa Não, e o Paulo, ele falou exatamente isso que eu tô te falando agora Então por isso que eu acho que... Rafaela, desde quando você tem essa mania? Que mania? Cê sabe que a chapinha não tá ligada na tomada, né? Não, mas só de passar já ajeita já É que não pode deixar de arrumar, é muito difícil Gente, eu mesma cortei minha cor também Cê puxou uma parte dessa mecha aqui, corta Outra parte dessa mecha aqui, corta Pronto, solta e fica assim Um cocô Acabou, cara Rafaela, tem um ninho de passarinho na sua cabeça É que não deu tempo de arrumar minha franja Não olha pra mim Gente, quem olhar pra mim hoje vai levar uma bicuda Sheila, oi Você está pronta para se tornar uma anja da guarda Ai, não, mano Espera, eu tô no final do mês Ah, que lindo De qual criança será que eu vou cuidar? Não, não, gente Essa menina não Não, gente, pelo amor de Deus, sacanagem Nasceu já? Menina, cadê? Nossa, que exótico Ai, gente, até que não eu tô ruim assim É bonitinha, menina, né? A minha filha é um amor Quase não é uma pronta É porque quem cuida sou eu, né, minha senhora Não é você Enquanto você tá aí botando pop em dia A menina tá botando dela na tomada Sai daí, Tamir Santo anjo do senhor Meu zeloso guardador Se assim me confiou Mas eu não queria ser confiada de você não, viu, Tamiris Que você é cansativa Tchau, mãe Tô indo pra festa da faculdade Eu vou ter que ir também, hein Ô, Tamiris Se a gente voltar às 4 horas da manhã Eu vou te deixar sozinha Eu vou voltar antes Se alguém botar substâncias ilícitas na sua bebida Eu não vou ver Nossa, Tamiris Coitada do seu anjo da guarda Deve ter um caco Que bom que não existe, então Agora eu quero ver você sobreviver com mim Ai, caiu alguma coisa na minha cabeça Aqui sua vitamina C Remédio de João Esse aqui é o meu Ah, não, minha filha Peraí O que foi, mãe? Eu acho que eu te dei o errado Esse aí era o de sua avó Ah, não Ah, não E agora? Eu já engoli Ai, meu Deus Gente, eu tô passando mal Meu coração batendo Minha pressão tá subindo Mas esse meu remédio aí é pra pressão descer E tá descendo Eu tô sentindo aqui Gente, me leva pro hospital Eu não vou aguentar, não Mãe, eu não vou aguentar Mas essa menina, viu Deixa quieto A vó, se eu morrer Eu quero que a senhora saiba Que eu amo sua comida, viu Eu já tô vendo a luz já Gente, é minha hora Pelo amor de Deus Gente, chama seu amor E fala que eu tô no meu remédio de pressão da minha avó Por favor Ah, não Era esse mesmo O de sua avó tá lá na cozinha Pronto É, eu acho que era certo mesmo Porque eu não tô sentindo nada Mas, rapaz É presepeira Matem alguém no pátio aí Então eu vou puxar a bola Mãe, cheguei Cheguei Vé, eu tô passando mal Eu tava jogando bola pra senhora Deu pra pendremer, Matheus Guarda essa bola Gente, vocês viram aquele gol que o Rafael fez no intervalo? Eu até filmei Que gol que o Rafael fez, mano Ele só foi chutar bola Eu que fiz todo o passe Eu que fiz toda jogada Dei o passe pra ele Foi o Rafael sim Você não sabe de nada? Tá bom, vai lá, animador A gente não sabe, mano Ah, não Ah, não, Matheus Você tem que envenenar a gente, é? Que cara sem noção Tá fedendo aqui Desculpa aí Desse o garante que você põe no banheiro, Matheus João, o que é? Você sabe quanto foi o jogo? Sei não Matheus, o que foi? Você tá chorando? Não Tá sim, véi O que foi? Eu não quero falar sobre isso, não, mãe Não quero falar, não Foi algum parente seu que morreu? Que, que Bem pior Pior? Bem pior Eu tô ficando preocupada Conta logo Vécio Vécio saiu do passe Ah, Matheus Vai procurar o que fazer Vai fazer terapia Ó, só pra vocês me conhecerem Mascar chocolate em sala de aula Eu não gosto Tô com o celular Fora de sala Bilhetinho Não vou nem mencionar Conversa paralela Nem pensar E se não me entregar o trabalho No dia certo É zero, tá? Não sou mãe Sou professora Estamos combinados Não vou passar a mão Na cabeça de ninguém E é por isso que no capítulo 2 Eu tô com o celular, né? Foi mal, professora Vou sair da sala Não, não, não Tudo bem Bota no modo avião Próxima vez já está Valeu, professora Valeu Professora, eu não fiz o trabalho Desculpa Poxa, Júlia Se você conseguir me entregar amanhã Eu vou considerar Próxima vez já está Obrigada, professora Que eu não tô bem Mas amanhã eu entrego, tá? Tá Professora Não era proibido Mascar chiclete em sala? Aham Quem é que tá mascando? Ué, a senhora Meu Deus Ou você pode machucar Ou você não pode machucar É, chiclete liberado Eu tô chiclete, gente Quem quer chiclete? Poxa, gente No primeiro dia de aula disso Você não gosta de berete em sala O que que parece que eu... Quem foi que escreveu isso aqui? Ui, eu, professora Guarda, pelo amor Você tem guarda aí Bom dia, todo dia Péssimo dia O que que foi, minha filha? Que tá com essa cara? E com esse capuz também? Problemas pessoais É estranho eu dar assim na rua? Eu vou assim Tá parecendo desgovernada Mãe, eu vou assim Catarina, é você? Sim Nossa Sou eu Mas não fala pra ninguém que eu tô aqui, por favor Olha a Catarina lá no fundo da sala Aparecendo que vai acontecer Me deixa em paz Só um minutinho Catarina Você poderia, por favor, tirar o capuz? Não, professora Eu não posso tirar Porque esse é o jeito que eu me sinto mais confortável E se você me obrigar Vai ser considerada a exposição desnecessária ao aluno E o óculos, você pode tirar ou vai te expor também? E a agenda pra mandar um recado pra sua mãe? Aqui Silêncio Tá louco? Tente tirar meu capuz de novo Pra você ver o que não acontece com sua vida E com a vida dos seus familiares Ai, Catarina Fala logo porque você tá com esse capuz o dia inteiro Você nunca usou isso Tá Eu cansei de esconder esse segredo Querem realmente saber porque eu tô usando capuz hoje? Sim, a gente quer Porque meu cabelo tá uma merda, velho Meu cabelo tá uma merda Eu fiz um creme novo Ai, Catarina Para de chorar Ai, peraí rapidinho que eu tenho que tomar meu remédio Que remédio? É um remédio que eu tomo todo dia Porque eu nasci com uma doença Ai eu tenho que tomar o remédio Mas não fala pra ninguém, tá? Que doença, Gabriela Ai, bichinha, menina Não tá vindo com a tic-tac? Invenção de Gabriela Poxa, mãe Acho que assim tá bom já Senão minha barba vai ficar muito pequena Cadê a Gabriela? Tá no banheiro de novo aprontando? Eu já não falei que você vai se cortar com essa lâmina Mas tá fechada Pode tirando essa meleca da cara É meu creme de barbear Já quero mais Pode trazer mais Porque eu já tô ficando Tá ficando como? Alucinada Com refrigerante, né? Tchau, mãe Tô indo Tchau, filha Tchau, amor Ela beijou a parede, é isso mesmo? Beijou Ela tá sozinha Aquela é a Safira, a menina mais azarada da escola Se fosse você, ficaria longe dela Ai, que besteira Vem cá, Safira E o trabalho que tirou nota máxima foi o de Safira e Alerquino Tá vendo, Safira? Eu falei Não, desculpa Safira não Zandira, desculpa Ah Pelo menos não foi o pior, né? Na verdade foi Eu avisei Aff, queria uma bala, mas eu tô sem dinheiro Eu tenho essa moeda Boa, Safira Mas é de chocolate Pelo menos deve ter um gosto muito bom E tá podre Eu avisei Vem, Safira Já tocou o sinal Bora logo Calma, é só um sinal Não é um alarme de incêndio Essa bola tá pegando fogo Eu avisei Todo mundo disse que eu sou azarada Mas pelo menos eu tenho uma amizade como você, Alerquina Safira, quando o menino que eu gostava me deu um pé na bunda, você estava ao meu lado Quando eu tirei nota máxima pela primeira vez, você estava ao meu lado O que eu quero dizer é que... Que eu sempre estarei ao seu lado Que você me deu muito azar, mano Você não me deu minha vida Vazio, mano Nem acredito Ai, ai Ai, meu Deus Ai, minhas costas Senhora Pode sentar aqui Por que? Você está achando que eu estou em estado de decadência Eu não consigo nem mais ficar em pé Não, é que eu pensei que eu sou Eu sou idosa, mas eu aposto que eu melhoro mais que você Senhora, você estava tentando se educar Esse jovem de hoje em dia não tem jeito Beleza, então, né Bom dia Ah, tá de sacanagem Ai Moça, você quer sentar aqui? Por que? Não, é que você está grávida, então Não estou, não Comi feijoada hoje Esquece o que eu falei Calma Não Poxa, não tem nenhum lugar para sentar Que pena Esses jovens de hoje em dia Estou nem aí para ninguém mesmo, hein Nossa, Julia Só assim para a gente se encontrar A gente não marca nada A gente tem que marcar alguma coisa, Duda Vamos, vamos, vamos Quando é que você pode? Eu acho que no sábado Nas oito horas, assim Eu estou livre Pode ser? Pronto, perfeito Sábado, às oito Ai, que bom que você pode, véi Estou ansiosa já, amiga Também, também Beijo, beijo Vê se não vai me deixar na mão dessa vez, viu? Não, imagina Alô Ô, Duda Eu só estou ligando para avisar que eu já estou saindo de casa, tá? Então, Ju Eu acho que eu não vou conseguir mais ir, não Ué, por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, nada demais É que o pessoal saiu aqui Eu vou ter que ficar tomando conta do meu irmão E você tem irmão, é? Não Não, não tenho É primo Primo que eu considero como irmão Aí eu vim para a casa da minha tia para tomar conta dele Ah, sua tia Aquela que mora em Maceió Uhum Rua Rua Maceió Engraçado Nunca ouvi falar dessa rua Inclusive, a ligação aqui é Muito É muito Duda, é sério isso? Você está fazendo esse barulho com a boca? Eu não estou conseguindo te escutar Nossa, eu estou muito chachada hoje O que foi dessa vez, Renata? Porque minha mãe me acordou 5 minutos antes Para poder passar na padaria Eu falei Mãe, por que você não passa na padaria? Depois de me deixar na escola, velho Ai, que fome Ai, você está sem lanche? Que é um pedaço do meu? Não É porque a moça lá em casa colocou na lancheira salgadinha Mas eu odeio salgadinha Por que você não faz na sua própria lancheira? Preguiça Você não tem preguiça, não? No caso, eu não tenho escolha mesmo Para, Marcelo, de mexer o saco Você sabe que minha vida não é tão fácil quando você pensa, não? É, vai chegar em casa e vai lavar privada, né? Eu tenho que chegar em casa e colocar o almoço no microondas ainda É a vida da trabalhadora brasileira Tem para essa lapiseira? Aham Ó, tem essa aqui que eu compro a tia mais grossa, assim Para riscar melhor Mas tem o compro a tia mais fina Minha filha, com tanto que risca, está bom Ah, então eu não vou te prestar nenhuma Ai, desculpa Quase perdi o transporte Por que? Eu acordei muito tarde, tive que me arrumar correndo, velho E o transporte não pode te esperar, que absurdo Minha filha, transporte igual ônibus Você nunca pegou ônibus, não? Você vem como? Com a minha mãe Ah, tá explicado E você? Eu venho de jegue É verdade? Ô, Renata Ô, mano, que sede Ô, Vitória Hum, dá um gole de água na moral Hum É só um gole, não vou beber toda, não Ai, você não se colocou essa sua boca? Nossa, mano, que fresca Hum, hoje a comida está boa Que que é isso, Vitória? Tô olhando pra ver se lavaram direito, né, velho Senta aí a meia hora, já até terminei Calma, que só falta o copo agora Tô com vontade de comer um doce Gente, eu trouxe o brigadeiro pra dividir Ai, eu quero Aqui, ó, pode pegar essa colher Pega esse aqui Tá bonzão, né? Quer não, Vitória? Não parece não que é fresca Deus me livre esse negócio aí todo de baba contaminado Tá vendo como ela é? Ai, meu nariz tá coçando Sua porca Pra isso você não tem frescura, né? A meleca é minha Pelo menos eu sei de onde veio O Matheus já comeu? Já Mentira Que o feijão tá todo lá no prato Pode ir lá comer Ai, pai, você botou muito Eu não aguento mais Vai comer sim Você quer sumir, Matheus? Matheus, você não comeu nada o dia inteiro Agora não, pai Que eu tô jogando Ó, no dia que você passar mal E tiver que tomar soro na aveia Aí você vai lembrar de mim Aí você vai lembrar Mas fica calma Que eu vou fazer um migal de aveia pra você Ô, Matheus Oi, pai Só você que mora nessa casa É só você ter fome Que? Como assim? Eu abri a geladeira Não tinha um bife pra mim, meu filho Eu sei que você tem fase de crescimento Mas, pelo amor de Deus Vai comer a casa toda, é? Ô, pai, foi mal Mas eu tava morrendo de fome, mano É, a cada cinco minutos você tem fome, né? Uma coisa é ter fome Tá quase que você tem um aspirador de pó No lugar do estômago Eu cheguei muito atrasada Mas é porque eu tava no salão Fazendo minhas unhas Meu cabelo Que eu não vivo sem me arrumar Ah, mano, nem existe uma pessoa Que vai no salão todo dia Claro que sim Eu sou patricinha Eu tenho aqui no salão Ah, Lara, conta outra aí Meu Deus, Lara Tomou banho não? Por quê? Só porque eu não passei chapinha no cabelo E não coloquei minha maquiagem na cara Quer dizer que eu não tô limpa? Oxe, mas você tava dizendo Que não vivia sem se arrumar? Isso faz muito tempo Foi ontem Eu não me entrego mais A espadrões da sociedade Seu ditador Seu ditador Quem aí vai querer jogar vôlei? Eu Eu quero, eu quero jogar Cara, você não gosta de jogar? Quê? Eu sempre fui do esporte, né, véi? Né, Gustavo? Eu só ando com um menino, mano Desde quando isso? Ah, muito tempo Eu odeio menino Eles são tão implicantes E ainda por cima são burros Eu só ando com gente inteligente Ah, quer dizer que agora Você é a inteligentona da sala Eu sempre tirei a maior nota da sala Que mentira da peste Você tirou conta? Eu tirei o e-mail Ah, pronto Agora a Lara quer ser aluna do Fundão Só porque tá andando na Júlia Ah, tá me chamando de Maria Vai com as outras? Tô E gente, onde é que a gente vai fazer o trabalho? Não tem como ser na sua casa não, Vitória Ó, na minha até dá Mas é que eu moro duas horas da escola Vocês vão querer ir lá? Não mesmo Bora fazer na de João de novo Ô gente, vocês sabem que eu sempre cedo minha casa Mas é que esses dias tá em obra Tá muito barulho lá Pode até ser na minha casa Mas vocês viram que minha casa é um ovo, né? É a maquete que a gente tem que fazer gigante Não vai nem caber Ah, então a única pessoa que sobrou pra ceder a casa É Pedro Hã? Não Ô Pedro, você sabe que todo mundo aqui Sai de casa pra fazer trabalho Você é o único que nunca cedeu, mano Pois é, eu te conheço faz três anos Eu nunca fui na tua casa Pedro, você tem casa? Óbvio que o Pedro Você quer contar alguma coisa pra gente? Não Eu tô ficando preocupada já Tá, que saco Pode ser na minha casa então Ei mãe, eu trouxe uns amigos pra fazer um trabalho aqui em casa Oi, criança, tudo bem? Ó, você entrar no quarto de Pedro Senti um cheiro de rato Morto não é rato, morto não Eu entrei lá agora E encontrei isso aqui embaixo da cama Três dias que eu não lavo isso aqui E quando é que você vai lavar essas cuecas, Pedro? Porque eu não tenho mais ideia de coisa pra ficar lavando essas cuecas O que você tá fazendo com essa cara? Quem tem vergonha, lava as cuecas Tá vendo o motivo de não trazer ninguém? Maria Júlia vai dar sete horas e você ainda não se arrumou pra aula? Ainda não Ah, e eu posso saber por quê? Porque é meu aniversário Tá bom, minha filha Mas o que que isso tem a ver? Tudo a ver Não tem nada a ver Levante agora, vai se arrumar pra sua aula Senão você vai se atrasar Maria Júlia, o trabalho de quarta-feira fez? Professora, eu não fiz Uhum Porque eu ia fazer ontem Mas eu lembrei Pensei assim, não Hoje, amanhã, no caso hoje Vai ser meu aniversário Então a professora provavelmente vai entender Ah, entender que você quer um zero de presente Nossa, professora, é uma outra maldade É uma outra maldade Tudo deu R$19,50, tá? É legal, moço Hoje é meu aniversário Ah, parabéns Não tem desconto? Um lanche de graça? Pra quem é aniversariante? Não, infelizmente não Nossa, é por isso que hoje em dia Nenhum negócio vai pra frente Ninguém tem visão de empreendedorismo mais nesse mundo Tá, você ainda vai querer comprar? Quero, né? Ô Ana Júlia, sua talarica Você pegou meu boy Hoje é meu aniversário, tá? Não caiu guerra Ana Júlia, você pegou o boy da sua melhor amiga Sabe que você tá fazendo aniversário Você acha que pode dominar o mundo? Ana Júlia, você pegou o boy da minha É o meu aniversário Gente, eu sou meu pai Eu só quero pau Aqui, Lulu Bebe rapidinho pra não ser atrasada pra escola Mãe, o que é isso? Ué, seu gagalzinho que você ama Mãe, eu não vou mais beber gagal Não vai? Não, é coisa de criança Hum, né? Você quer beber o quê? É... café Café? Você não vai gostar, Lulu Eu gosto Eu já sou grande já Hum, aqui, toma Lulu, vamos brincar com suas bonecas? Eu não brinco mais de boneca, claro Eu vou doar todas elas Não? É que agora eu sou grande Eu tenho oito anos Você tem sete A gente não vai conseguir mais brincar juntos Você é muito pequena Então você vai brincar com quem? Com meus amigos grandes E eles têm quantos anos? Nove anos Nossa, nove anos? Eu quero ser grande logo Ô, Lulu, você pega o controle pra mim que é... Ô, mãe Eu quero ter uma conversa séria com você A partir de hoje eu não quero mais que me chamem de Lulu Meu nome é de criança E eu já sou grande Ah, e agora como? Luísa Tá bom, Luísa Você pega o controle pra mim pra mãe assistir novela? Dona Luísa Dona Luísa, pega o controle pra mim Sim, amiga E a gente vai assistir novela juntas É café, novela, Dona Luísa Minha filha, você não virou adulta Você virou uma velha Eu sou gente grande Eu sou que tá mais grande do que eu Deem as boas-vindas a nossa nova colega, Lulu Oi, gente Oi, gente Já vi que é chatinha Ai, Vitória Coitada Ela só disse oi também, né? Um oi irritante É, será que eu posso sentar aqui? Não, desculpa Já tem gente, tá? Ah, tá Vitória, não tem ninguém aí A menina podia sentar, né? Ai, Vanessa Então manda ela sentar do seu lado Eu que não vou ficar com uma menina chata dessa do meu lado me irritando Já baixa os outros Aí eu coloco o biscoito e mais ainda no café Então ficou muito bom Oi, meninas Posso ficar aqui com vocês? Ah, sim Por mim tá De boa Você não vai gostar da gente? Como assim? Tá vendo aquelas meninas ali? Uhum Elas são mais sua vibe Nerdzinhas Menininhas Chatinhas Fica lá com elas Mas elas nem são da nossa turma Mas são mais legais Acredite Tá Coitada, Vitória Quem tem pena é galinha E eu não choco o ovo Hum O que que foi na volta? Não enxerga o jeito de longe Queria sentar na frente Senta Não, tá cheio de gente na frente Claro que não Tem um lugar vazio ali do lado da Vitória Ela disse que tá o culpado Ô, Vitória Não Que é, estrume Tem alguém aí do seu lado? Não Quer sentar? Senta aí Aí, ó, mano Vai lá Tá, né? Oi O que que você tá fazendo aí? É que o lugar tá vazio Claro que não O Gabriel vai sentar aí Você não viu ele falando? Na verdade, o Gabriel pediu esse lugar pra mim Por quê, hein? Porque agora todo mundo te ama Porque você tem um nome fofo, Lulu Uma vibe mega que eu nunca vou ter Porque eu sou amarga, fria, rancorosa E trato todo mundo mal Quê? Vitória, você tá bem? Não se mete, Vanessa Nossa, véi A Vitória tá com sérios problemas com a Lulu É, véi Coitada Ela tá sendo perseguida Mas a Vitória vai aprender com isso Ai, tomara que um dia ela aprenda Crianças Quero todos os trabalhos que eu pedi ontem na minha mesa Aqui, professora Nossa, Lulu Mas você chegou ontem mesmo Nem precisava fazer Que irresponsável Obrigada Nossa, mas essa Lulu é tudo, né? Até a responsável ela é Vitória, algum problema? Não, nenhum E o seu trabalho? Eu, eu não fiz Não fez, né? Não Pô, se eu vou ter que te dar um zero Tá, né? Vitória, esse é o trabalho mais importante do ano Você vai reprovar A Vitória vai reprovar? Sorte é sua, hein? Professora Diga, Lulu Reprovar a Vitória é muito injusto Por quê? Ela só não fez esse trabalho Porque ela passou a noite toda ontem Dando aula pra um velhinho que tem TDAH Ah, ela não me disse isso Mas eu te digo Isso que ela tá falando é mentira Ela tá te ajudando É verdade Ah, nesse caso, tudo bem Nossa, ela é tão boazinha Tá vendo? Eu odeio isso nela Mano, tem gente que não aprende É ruim e vai morrer ruim Abra! Boa! Criança, seu almoço tá na mesa Bora, bora, bora Que a comida tá desfriando Ai, Roberta Eu disse pra não comprar Nesse videogame Não quer me obedecer, não Entendeu? Os dois Sai daí, eu tô no outro lado Pausa logo esse negócio Passaram dia a torno Nesse videogame Não pode pausar um segundo Peraí, mãe Jogou online Não dá pra pausar, não Como é que não tem como Ah, mas vai pausar Vai pausar agora Mãe! Bora almoçar? Você acabou de cometer O pior erro da sua vida Ah, me deixa Pelo amor de Deus A gente tava prestes A ganhar o maior campeonato mundial Pois no meu campeonato Eu quero ver quem chega primeiro Antes do arroz friar lá na mesa O prêmio é um milhão de dólares Pro grupo vencedor E um carro zero Aqui, meu filho Toma e pode continuar jogando Jogo online Não dá pra pausar Bora almoçar? Quase que você fica milionária, hein, mãe? Nesse dia dos pais Eu quero agradecer ao meu pai Que me ensinou sobre história de vida Hum, na minha época Eu não tinha essas palhaçadas, não Me ensinou a ter paciência Pô, meu filho Na hora do jogo, não Não, espera um pouquinho Espera só um pouquinho Me ensinou sobre economia Cês tão achando que dinheiro Cresce em árvore, né? Pronto Aguardar segredo Não é pra contar pra sua mãe, não, viu? Pronto, não conta pra ela, não Me ensinou sobre a tecnologia Mas sabe qual é o problema disso? Celular Passa o dia inteiro na frente do celular É isso que acontece E como usá-la da melhor forma Essa porcaria presta mais, não Nem liga mais Ah, tem que apertar no botão aqui Não apertei não? Ah, pronto Obrigada, pai Você é o melhor pai do mundo Meu Deus Onde é que fica isso aqui, gente? Oi, boa tarde Opa, boa, boa Então é que eu tô precisando chegar nessa praça aqui da revolução Mas eu tô procurando e não tô achando de jeito nenhum Aham, pronto, ó Presta bastante atenção Uhum Ó, você vai pegar a principal aqui Vai seguir reto toda a vida Chega lá na frente Vai ter a entrada pra direita Você gira pra direita Vai girar pra esquerda de novo Vai seguir pra direita de novo Seguir reto Aí vai ter uma ladeira gigante Aí você sobe, sobe, sobe Chega lá em cima Uma ladeira Aí lá em cima vai ter um pé de maracujá Você dá umas cinco voltas no pé de maracujá E dobra direita de novo Direita, né? Aí você vai entrar numa estradinha de terra Lá na estradinha vai ter uma casinha vermelha Meio acabadinha Você bate na porta duas vezes e grita Ô, de casa Vai abrir uma mulher idosa Mulher idosa Pronto O nome dela é Dona Marinalva Aí você chega e pergunta pra ela Porque eu não sei onde fica isso aí, não Peraí, você não sabe onde é? Eu não, mas Dona Marinalva deve saber Licença, vocês estão procurando a Praça da Revolução? Isso Você já tentou olhar pra trás, senhora? Pra trás Esse homem só me fez perder tempo Dá uma ajudinha aí pela informação Ai, arranquei a pelinha Você tá ficando maluca, é? Por quê? Não pode arrancar a pelinha do dedo, não Por que não? Porque isso aí serve pra proteger a gente da larva espacial Você sabe o que é isso? Não É uma larva que entra pela ferida e vai comendo todo o seu dedo Você vai perder o dedo, Gabriela Vai se despedindo já Eu não quero perder o dedo, não Posso fazer nada Ô, Ju, eu tô indo pra casa e minha avó Que avó? Nossa avó Ela não é sua avó, ela é só minha avó Hã? Vó só é a avó do primeiro-neto Depois do primeiro-neto, ela não é mais avó de ninguém Você não tem avó, não Você é o fã de avó Poxa Que triste, Deus me livre não ter avó É um dentista hoje fazer limpeza Limpeza, coitada Com cinco anos é a idade que o dentista tira todos os seus dentes pra trocar por uma dentadura Mãe, Júlia falou que o dentista vai trocar todos os meus dentes É mentira de Júlia, Gabriela Ela mente pra você Júlia mente pra mim? Mãe, aquele biscoito acabou Mentira, nunca mais eu acreditei em você, sua mentirosa Banheiro Bianca, então a provoca entrega isso aqui pro meu irmão Ele é do 6º B, já sei O nome dele é João Miguel Que tem um cabelinho assim que senta no fundo da sala, não é isso? É, é esse mesmo Sim, outro dia eu tava conversando com minha mãe sobre isso Ai, sua mãe, adoro sua mãe Minha mãe? Você conhece minha mãe? Sim, é uma fofa, eu fiquei conversando com ela aí na portaria enquanto você pegava o resultado do boletim Sério? Sério, você ficou de recuperação em geografia, né? Boa sorte Poxa, o professor Ricardo deu nota baixa pra todo mundo Ah, mas isso aí é porque ele se separou Professor Ricardo se separou? Uhum, olha pra carinha dele de amargurado Como é que você fica sabendo dessas coisas, Bianca? Uma vizinha minha que é sobrinha desde ele que foi na casa de exigência e viu que ele não tava lá Entendi nada Minhas fontes, deixa abaixo, deixa abaixo Bom dia Diretora Michele? Hum? Em qual recuperação o Carol do Nuno ficou? Bianca, deixa de fofocar pelos corredores, você não tá tendo aula, não? Tô, inclusive quem tá na minha sala é seu professor preferido Hum, e quem é meu professor preferido? Professor Carlos Carol, ficou de geografia Vai beber seu café, não? É que tá cheio de formiga, vó Tem problema não, formiga faz bem pra vista Eita O que foi? Engoliu chiclete Menina, agora eu vou ficar preso por sete anos no seu estômago E agora o que eu faço? Nada Tá usando óculos agora, Beatriz? É, vó, porque eu descobri que eu tenho miopia Que miopia? Que nada Isso aí porque você vive com a cara enfiada na televisão Mas quando eu avisei, você teimou? Aí, ó Tá comendo o que, Ana Beatriz? O bolo que a senhora fez? Esse bolo está quente, Ana Beatriz Você vai ficar com o lado de barriga Nossa, você sabe um monte de coisa que eu nunca ouvi falar É experiência Hum Ana Beatriz, minha filha, que é a vitamina que sua nutricionista passou? Mãe, tem o que nessa vitamina? Tem leite, manga, café Leite com manga? Não, clã de leite com manga não pode A nutricionista que passou, Beatriz Dê uma logo Fome, a mãe tá querendo me dar uma manga com leite Polícia Polícia por quê? Recebemos uma denúncia pra essa casa Quem que denunciou? Casa de assassinato, manga com leite mata Raíssa, você tá conversando, Raíssa? Não, desculpa, professora, eu tava só contando Normal Cause I'm gonna feel the vendor eyes Wish you on everyone that you'll be mine Raíssa, empresta a caneta aí, por favor Me dá logo, saca, vamos agora O que que é isso que você tá assistindo? É o The Voice de 2016 É um absurdo não virarem pra ela, gente Olha o grave que ela coloca na voz É por isso que eu ainda não fui pra esse programa Ah, culpa é tua Ó, como é que você me deixou Tô morando na rua Ah, não é possível não Então uma música dessa ela consegue estragar Você não entende o conceito, Matheus É diferente Tem um bode na sala, é? Isso se chama drive, gente Eu estou treinando meu drive Que a Rook não coloca na voz Desisto, desisto Crianças, algum de vocês canta? Raíssa, canta, professora Eu? Eu não, gente Quem disse isso a vocês? Não precisa nem dizer, né, velho A gente é obrigada a vir pra um show todo dia De manhã cedo e Raíssa fica aí cantando A pipoca ficou pronta, ó Eu quero, me dê aí Quer a Maria Alice? Não, não Quero minha água Cadê minha água? Não Quer pipoca, pai? Quero não Meu Deus É, vou ter que fazer um dever de casa aqui Vou nem prestar atenção nessa parte Gente, como essa parede é branca Eu nunca tinha reparado Siri, faz alguma coisa Me tira daqui Queria tanto entrar nessa parede Mãe, eu vou no banheiro, tá? Eu vou entrar nessa parede Que isso, menino? Pode ver um filme nessa casa? Que fica assim Rapaz, cena linda Oi Oi? Tem algum policial por aí? Não sei, acho que não Ótimo Estou no assalto Como assim? É isso mesmo que você ouviu Vai ser assaltada Eu vou ser assaltada Não, peraí Eu não acredito Não, moço, peraí É que tipo assim Eu nunca fui assaltada Todas as minhas linhas já foram e tal Eu nunca fui Interessante É o meu primeiro assalto também Tá, vai Pode começar Se quiser pode começar já Onde é que eu assino? Preciso assinar nada não Só me passa aí a carteira Não quer o celular? É porque tipo assim É um iPhone, tá? Tá ótimo Por mim pode ser também Acho que eu tô muito animada, né? Eu tenho que fazer uma cara de medo Assim É, faz uma cara aí E eu tenho que tipo Ser mais Mais grosso, sabe? Por favor, não me roube Me dá seu iPhone Posso ter essa arma? Pode, pode Só cuidado que ela tá carregada Polícia Passar pra Júlia Passar pra quem? Pra Júlia Pra quem? Pra Júlia Pra quem? Pra você idiota Passar pra quem? O que foi? Tirei quatro Ou, você tá chorando Por causa de uma nota básica Você sabe que quem tá na rua É o Pedro Neto Na cidade O fome por aí E você tá aqui na sala Procurando mimimi Ou Silêncio Que hora da chamada Letra A Vamos começar Alô, por favor, Ana Maris, tá? Pedro, essa música já existe Ela saiu com o namorado Quer deixar na casa Não deixa pra lá Me empresta um lápis A Jade que é um lápis Mas eu não vou dar Porque ela não sabe rir mais Eu vou te dar um soco Toma Gustavio, meu parceiro Eu sei que você tá mal Você levou um fora da E você colocar meu nome aí Da garota do meu lado esquerdo E é por isso que eu vou te dar um conselho Escreve Escreve Qual que é o conselho? Marininha, Marininha Eu vou te pôr numa caixinha Porque você é uma Mano, se você falar galinha Uma princesinha Ai, já tô ótima Bora continuar Porque o tempo não espera não, hein? Amiga, nem 7 minutos a gente andou A gente andou o quê? 5,2 Não é nada Eu tô passando mal E dessa vida eu tô falando sério Eu ainda tô de boa Bora, senão a gente faz de pique Quer um pedacinho, Flô? Eu te falei Eu também entrei na dieta semana passada Como assim você entrou na dieta? Você sempre tá na dieta Não, mas essa não Eu só posso comer maçã E só maçã Só maçã? Não, na verdade só frutas verdes Ou seja, maçã vermelha também não Também entrei Na dieta? Você? Tá passada? Como que é essa dieta? É a sua Só que é todo o tamanho do seu contrário E aí, amiga O que a gente compra? Esse Deixa eu ver Não Pode tirar só Não, não, não Pode devolver Tá Oi, Ju Jéssica Oi Oi Nossa, parece que faz anos Que eu sentava aqui no fundo com você É porque faz mesmo Ai, você sabe que as pessoas mudam, né? Tipo assim, você mudou Continua tímida aqui no fundo Mas eu mudei, né? Ai Não, mas você sabe que você vai ter sempre um lugar especial no meu coração Carinho assim E... E eu tava lembrando aqui da viagem que a gente fez no sexto ano Inesquecível aquela viagem Aham Tão inesquecível que eu até lembrei ontem Que eu paguei um lanche pra você Foi? Foi Cinco reais Nossa, mas faz o quê? Mais de cinco anos isso, né? Isso, faz anos Então tem a inflação A gente vai arredondar pra dez reais Pronto Pronto Fica aqui com os anotadinhos Tá tudo aqui, tá? É... A mãe você me traz Se eu precisando, tá? Não seja calanteira Beijo, amiga Saudades Próximo Bom dia Oi amor, tudo bem? Qual que é o seu nome? Duda Uhum Ô Duda, tira o boneco, por favor O boneco Isso Posso sim Obrigada Será que pode sorrir? Eu fico bem mais bonita sorrindo Eu vou sorrir, vai Sem sorrir Isso Será que eu parto o cabelo de lado? Ou deixo assim no meio? Dura, por favor Ou de fetinha Senão tá dificultando o meu trabalho Dura, ajeita o cabelo pra trás Tá Tá bom Fica paradinha pra gente ser bem rápida Que tem muita gente ainda Perfeita Posso ver? Uhum Meu Deus, se eu fui assim, é Vou pedir pra tirar outra É... Eu não gostei muito É minha cara mesmo Não tem nada a ver com a foto É minha cara Tem como tirar outra? Não, infelizmente não temos como Tá bom, então Ô Duda, peraí Oi É 35 reais Se você quiser a carteirinha É obrigatório Tô passando aqui Me senta aqui, amor Desculpa A amiga, senta aqui, senta aqui Michelle Senta aqui Não pode sentar aí não, mulher Você não vê que tem lugar marcado? Tem problema, não sou pobre Você vai gastar A gente sai Vamos começar, vamos começar É com o torrão desse filme? Uhum Como é que você sabe? Nada a ver Pesada Alô, não pode atender esse celular no cinema Nunca veio, não? Julinha, tá retada que a gente não chamou ela Fala pra ela que a gente colocou no grupo Ah, a gente colocou no grupo E você não veio porque você não quis Eu não entendi Ô, fileira aí da frente Vocês podem fazer silêncio? Psss, tem gente que quer ir no meu filme, moça É uma moça que não é do... Veja se esse filme já A menina morre no final Tá bom, cara Ah, ela morre Ela é um menino Não lembro se é ela ou um menino que morre Fica quieta, mulher Fica quieta Oi, desculpa Mas eu acho que essa cadeira aí é minha, hein? Eu te avisei Vou tentar aqui pra vocês o mistério do beijinho Nós passamos a nossa vida chamando isso aqui de beijinho Mas por que chamamos isso aqui de beijinho? Não tem nada a ver com beijinho? Porque eu descobri esse dia que isso aqui vira um beijo Vira um beijo Vocês querem ver como é que isso aqui vira um beijo? Nem eu sei, mas vocês querem descobrir Se bem que eu acho que isso aqui não vai virar um beijinho não Porque isso aqui tá todo... Ai, gente, vou pegar outro Peguei esse aqui, tá? Ainda falou que tem que morder primeiro Oi, gente? Tô fazendo tudo errado Porque eu acho que não é assim, não Ih, gente, acho que não é assim, não Já é o terceiro, gente Que eu não tô conseguindo fazer isso, não Agora vai, agora vai Ah, ficou, ficou um beijinho, gente Ficou Fala a verdade Ficou um beijinho meio de patinho Ficou um beijinho Mas ficou um beijinho Ficou Ai, tô emocionada Partiu Meu beijinho partiu Eu tive que comer Gente, decidi ontem que quero ser modelo Então hoje eu decidi que vou colocar o meu sonho em prática aqui junto de vocês Para nós nos tornarmos modelos juntos Internacional Porque eu quero ser internacional Tô muito animada pra me tornar uma modela Então eu vou tirar uma foto para a minha futura agência Que eu vou me inscrever agora Tá aqui a minha foto que eu acabei de tirar Tá vendo o cenário igual Mas acho que eu vou fazer uma ediçãozinha, né? Pra sim dar um up na foto Vou abrir junto com o meu pé aqui na foto É que eu trollei ele um dia E coloquei ele aqui, ele tá retado Mas vamos continuar Vou abrir a pistola Que é a pistola que você pode prestar na pistola também Vou colocar aqui novo projeto que eu vou editar foto, né? Agora eu vou em estilo Apertar estilo Vou escolher esse aqui que eu desenho animado de jogo Editei basiquinho pra gente não enganar a nossa agência Tô bastante animada Pra enviar a nossa foto Gente, agora eu vou me inscrever Cabelos Castanhos Olhos Castanhos Altura 1,70 Porque se eu falar em 55 eles me expulsam da agência Agora é só aguardar pra ver se eles me escolhem E provavelmente eles vão me escolher Então semana que vem Eu já vou vir aqui pra vocês Com uma nova modela Do Brasil e do mundo Beijos Eu amei conhecer vocês Mas eu vou desistir dessa vida de vídeos Para me tornar uma modela Minha mãe quer falar com você Tá, tá Fala pra ela que eu já tô indo O que que você fez? Sei lá O que que ela quer? Não sei Alguma coisa você fez Eu não sei Eu não sei O que que eu fiz? Não sei Ai não Vai embora Vai embora Minha mãe quer falar com você Uhum Não tem jeito né Você não sabe ficar quieto Só faz merda Só faz merda Já dá pra você me deixar em paz? Por favor isso Vai embora Vai Fecha a porta Fecha a porta Demônio Fecha a porta Minha mãe disse que ia falar com você Ah tá Já tô indo E é muito sério Ah Uhum Porque ela tá muito estressada Sabe E ela tá com um chinelo Que ela não pegava faz um tempão Sério? Pois é Eu acho melhor você ir E eu ouvi que você vai ficar sem charola Ha ha E sem videogame Pra ver se você não se comportar Uhum Eu ouvi E eu acho que é verdade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu amo essa sala Eu amo todo mundo aqui da sala Porque todo mundo aqui tem uma história comigo Eu amo todos, sabe? Todos aqui são os meus melhores amigos Amo cada um E aí você não sabe Peraí, Gabi, desce da mesa Amiga, ela adora quando eu falo isso pra ela É tipo assim, nossa piada interna Poxa, entendi A gente nem é mais próximo, a gente brigou Poxa, amiga, você não é amiga dela não, mãe? Menina, eu sou aqui amiga das duas Isso que dá, eu sou amiga das duas Dupla com você, bora junta Mas a gente não ia fazer dupla junta? Mentira, que eu tinha combinado com você de fazer o trabalho de matemática Ô amiga, então não sei Porque isso que dá Nossa amiga das duas Brigam por mim Aí Caetana disse que não gosta de você Quê? Caetana não gosta de mim? Por que ela não gosta de mim? Eu não sei, ela não falou direito Não, todo mundo da sala gosta de mim Ela não gosta Nossa, eu vou falar com ela Eu tô muito triste Amiga, deixa eu te falar uma coisa Eu acho que eu sou a pessoa mais querida aqui da sala Porque todo mundo fala comigo Oi, tudo bem? Qual que é o seu problema? Dua de garganta Ó, você faz assim, você toma um chá? Que passa tudo Você aprendeu isso na faculdade Não, não, foi com a diretora da escola que eu estudei Toma um cházinho que passa Então tá, cházinho Olha, eu tô aqui com seus exames Você tem uma leve fratura no dedo Mas eu tô com dor de estômago Ah, era mesmo E o que que é isso? É, isso aqui foi outra mão E não é a sua Foi a minha Doutora, como é que ele tá? Amiga, eu fiz todos os testes E ele passou Ai, que bom, graças a Deus Passou dessa pra uma melhor Tô zoando Daqui a pouco ele entra aqui na sala Senhora, escrevi aqui o que você tem que tomar Você não vai entender nada Porque eu escrevi em código Só pro farmacêutico entender É uma lei Tá? Me dá um pedaço Claro Aqui, toma Roubei Ergoísta Peraí, você tá me dando? Uhum Quero mais não Pode ficar Vai que envenenou esse negócio aí Oi O que que você quer agora? Tá precisando de alguma coisa? Eu não Sai do meu quarto Estranho E fecha a porta Fecha a porta Gente, ela fechou a porta mesmo Me dá esse aqui Você não vai falar nada? Virou trouxa agora? Não Você não vai chorar Chamar a mamãe? Não Você não é minha irmã Não Você não sabe o que aconteceu ontem No churrasco da minha família É assim, meu tio Ele tem Ai, mas é só família, né? Melhor a gente não falar nada Mas era só uma fofoquinha Minha tão babada Pode contar lá da escola Tem uma menina no quarto ano Que ela tem assim Ai, vamos deixar a vida dos outros pra lá, né? Vamos cuidar da nossa Eu só queria alguém pra fofocar comigo Eu preciso fofocar Eu sou Maria Vivi Tá vendo? Ainda bem que o tema ele te mete Meus amigos online Depois o povo pergunta Por que você preferir seus amigos online? Pra fofocar Que eles não me julgam Mãe Que cara é essa, Pietra? O que que aconteceu? Você lembra do Gerson Peruá? Claro Seu amigo de infância Uma criança encantadora Sim Ele Está com problemas Que tipo de problemas? É um pouco Um pouco grave Ele se meteu Com pessoas erradas Pietra Eu só peço pra você não se meter, querida Na verdade eu quero ajudar ele Não, você não vai Querida, por que você sempre tem que andar com essas problemas? Eu não sou mais criança Você não pode me obrigar a andar com pessoas Que eu não quero andar Eu quero andar com ele Eu posso sim Porque eu sou sua mãe E você mora na minha casa Eu me apaixonei Você não sabe o que é se apaixonar Eu tenho 18 anos E ainda uma criança Um bebê Nossa, Stephanie Você me fez perder o apetite Ótimo Porque eu também não tô com fome E eu não vou voltar Pra vocês não aceitarem Eu já sou um peruá Então você nunca vai voltar E nós estamos noivos Noivos? Ai, olha o que temos aqui Você sabe que esse vinagre é de maçã, né? Uhum Hum, tá sabendo Vou deixar você fazer seu cerejela Que que isso for impasta O que que foi, mãe? Vim só pegar uma xícara Tem uma xícara aí? Toma Colocou sal? Tá borbulhando demais isso aí, não? Tá, desculpa Não vou me meter mais Não vou me meter Mãe Pois é, ela tá fazendo miojo Tá fazendo o quê? Macarrão Diz que tá fazendo macarrão Macarrão, você vai com seu macarrão todo aí? Quer saber? Me dá Me dá esse aqui Sai pra lá Sai pra lá Você não confia em mim? Não confio mesmo Se fosse o brigadeiro até vai Mas o macarrão? Oi Oi Vocês querem saber? A teoria dos dedos? Outra teoria? Uhum Sabia que o seu dedo pode dizer muito sobre sua personalidade? É sério? Pois é, me dá sua mão Tá bom Mas peraí Que antes eu vou abrir uma playlist de suspense na resso Porque tem muita música boa de terror Vamos lá Se o seu dedo indicador é menor do que o Anelar Então você é uma pessoa muito simpática, carimática e atraente Você é muito decidida e sempre soluciona os problemas E sua principal característica é ter compaixão pelos outros Se o seu dedo indicador é maior do que o Anelar Então você é uma pessoa independente e segura de si mesma Você não gosta de ser incomodada sem razão E também não gosta de dar o primeiro passo em nada Mas se eles forem do mesmo tamanho, que é o meu caso Então você é uma pessoa pacífica, bondosa e que não gosta de confusão É muito fiel e organizada Então eu sou bonita porque o meu dedo é maior Eu também sou A teoria diz que eu sou traída Então eu vou mudar porque o jogo é meu Não pode mudar a teoria Tô nem aí Ai, eu vou mostrar lá Então pedido de vocês Obrigada Mais alguma coisa? Não, não, por enquanto nada O que que foi? Erraram o meu pedido Eu pedi sopa de cenoura e verde cebola Eu odeio cebola Ai, é só pedir pra trocar Nossa Não Nossa, que besteira Ei, pelo amor das energias da natureza Não faça isso Não é nada demais Você sabe o que vai acontecer quando esse prato voltar lá pra dentro? Eles vão trocar Você vai chamar o garçom O garçom vai fingir que tá tudo bem Vai pegar esse prato Vai levar lá pra dentro Vai falar pro Jefferson que tá errado Quem que é Jefferson? O cozinheiro que fez esse prato E sabe quem vai pagar pelas cebolas despertadas? Ele Mas E Jefferson vai se vingar E vai cuspir no meu prato Nossa, que nojo Mas esse não é o pior A outra cozinheira, a Ana Vai ver o que ele faz Vai contar pro chefão O chefão vai demitir ele Ele vai ter que chegar em casa E contar pra sua esposa grávida Que foi demitido Já chega E assim que seu filho Gael nasce Ele está com problemas financeiros Precisa se mudar de cidade Pra procurar emprego E some Então o grego cresce sem pai Sem dinheiro Porque sua mãe está muito triste Para trabalhar E com 18 anos Ele volta aqui Nesse estabelecimento E procura esse mesmo garçom Que atendeu a gente E o garçom ainda tá trabalhando aqui? Uhum E conta pra ele Que a sua vida foi arruinada Por causa de uma menina Da sopa de cebola E adivinha quem é a menina Da sopa de cebola? Você? Exatamente Então ele me encontra E me mata Terminou? Sim E por isso eu vou comer essa sopa E Gael vai ter uma vida feliz Como é que tá a comida? Tá ótima O prato dela viu errado Tá tudo certo Hum O que será que tem aqui? É um celular Você gostou, filha? Eu amei, mãe É o melhor celular do mundo Ai, gente Que fofa Ela gostou de mim Mano, eu tenho esse celular Desde que eu tinha 10 anos Uma longa história Tá uma porcaria Nem funciona mais direito É o que, rapaz Ela disse que eu não funciono mais Só porque eu tô velha, Cristina Não dizia que minha bateria desligar Você vai sentir falta Posso ver seu celular? Aham, apaga aí Meu Deus, véi A câmera é perfeita Eu não acredito, Cristina Que você tá usando a câmera De outro celular É porque eu não tenho Essa maçãzinha mordida horrorosa Atrás A minha câmera não é perfeita Mas eu registrei momentos inesquecíveis Oi, bom dia Eu queria pedir Uma salada Safada Salada Salafrária Esse corretor desse celular Tá uma bosta Desculpa, é o tédio Salada Mãe, é sério Eu quero trocar de celular Oi? Todas minhas amigas já tem um celular bom E eu tô com esse aqui ainda Me joga no celular Que eu que não quero mais Tá, a gente vai te dar outro celular Tá, te dão Pelo menos eu vou me aposentar Aí você dá esse aí pra sua irmã Eu que não quero essa porcaria Ai, ai Que foi, Clarinha? Nada, não Tá sofrendo por pivete, né? Que não Eu tô com sono É por pivete sim É sempre por pivete Mãe, eu sempre falo pra vocês Aqui das salas meninas Pivete Tô com sono, idiota Aí eu não sei como chegar nela, véi Mano, não tem erro Ó, mulher não gosta de papo furado Aí você chega logo pegando no pescoço E puxa logo pro beijo, cara Meu Deus, Pablo Olha seus conselhos Que é, Ana, Clara? Sou o que mais tem experiência dessa sala? É, o pegador da sala, deve ser Sou mesmo Hum, que bom então, né? Ah Ótimo É isso Você chega nela Ai, meu Deus Eu não aguento com vocês não, véi Vocês são muito crianças pra mim Eu dou risada, viu? Eu dou risada É isso, véi Tipo assim, o mundo é muito maior, entendeu? Pra gente tá preso aqui dentro da sala e tal Tô falando de quê? Não, é papo cabeça É papo cabeça Tá me chamando de burra? É, papo cabeça Alguém dá um socorro? E aí, tipo Pablo Garcia, dessa sala Pablo, sua mãe ligou pedindo pro pessoal da Cantina Colocar essas frutinhas pra você Que ela disse que você não sabe cortar Valeu Haha, tá vendo? Fala que é adulto, mas não sabe cortar uma fruta, bebezão Até senti um pouquinho de falta de vocês, não vou mentir Fizeram que de boa nas férias Só fiz comer, jogava videogame e dormi O tempo todo Mas foi top Pelo menos eu não tive que ficar olhando pra cara de vocês todo dia Cara, tipo assim Eu viajei Porque como meus pais estavam de férias Que sotaque é esse, Ana Paula? Ai, desculpa É que eu fui pra sampa E o sotaque muda assim é? Gente, vocês não imaginam Coisa de louco Outro mundo Tem tudo lá Hum Foca nessa caneta que eu comprei Tem um rabinho de sereia Tem uma calda Que besteira Meu, eu só encontro lá Ué, mas essa aí todo mundo tem Vende aqui na barraquinha de seu Zé E essa garrafona aqui de Guaraná Como deu um golinho aí, na moral? Vocês já viram aqui? Porque eu nunca vi Paulinho, um golinho, um golinho Não é tipo essa latinha que a gente tá acostumado É uma garrafona Tá ficando doida? É no mercado aqui da esquina Vende, minha filha Ai, quer saber? Não dá pra aguentar vocês, meu Vocês são muito chatos E super travens Paulinha, me dá um gole, mano Não vai ter Guaraná vindo diretamente de sampa pra vocês Seus invejosos Agora me dê licença que eu vou sair por aquela porta E ainda volta egoísta Ai, peraí Peraí que eu tô cansada Ai, me dá um gole de água, por favor A minha já terminou Não é água não, é achocolatado Vai querer? Achocolatado? Quem é que traz achocolatado pra correr? Sei lá, água não tem gole de nada Você bebe água porque pelo exame Seu rio tá bastante comprometido Não, eu não bebo quase nunca Então vai ter que passar a beber Não, mas eu não consigo Não tenho costume, não dá não Entendi, entendi Olha só Ou você bebe água Ou retira seu rio esquerdo Onde é que fica a sala de cirurgia? Ô amiga, eu tô morrendo de sede Tem um refrigerante aí pra nós, não? Tem água, você quer? Um suquinho também Um suquinho eu aceito também Tem água, pega um copo de água Um chá, um café Eu bebo de tudo Se tiver Tem nada disso aqui em casa não, mas tem água Amiga, eu nunca falei isso com você na minha casa Pelo amor de Deus, eu tô morrendo de sede Ô mulher, eu já disse que tem água E aí, não quero Jennifer, espera Jessica, o que foi? Eu não aguento mais Não, Jessica Já faz dias que estamos perdidas nesse lugar Sem comer, sem beber nada Calma, calma, Jessica Eu acho que eu vou Não Eu vou Olha, eu encontrei Encontrei água aqui Já disse que eu não consigo beber isso Não tem gosto de nada Ô moço, tô achando seu bebê um pouquinho estragado Ai, deve ter feito cocô Troca ele Troca ele É, troca ele Tá um boletinho, né? Oi, tudo bem? Eu queria um iPhone Oi, tudo bem? Temos cinco Qual iPhone que você quer? É... Será que essa criança vale o 12? Meu Deus Vou tentar, né? O 12 pode ser? Você quer ver o preço? Não, não Eu vim trocar mesmo Certo, qual que é o seu? É um bebê Um bebê? Ah, não vale um 12 não É que eu nunca troquei um bebê Não sou mãe Tá, me dá ele aqui rapidinho Eu volto Olha, o gerente disse que vale o 11 Você quer trocar? Ah, tudo bem Obrigada, viu? Tchau, tia E aí? E aí, trocou o bebê? Troquei Foi difícil fazer negócio Mas consegui Você queria o 12? Pô, eu tô com vontade de comer pizza agora, né? Né? Também tô O que foi? Ah, ia ser tão bom Não sei lá, pizza Verdade Ah, então você quer pizza? Ah, eu queria Ah, mas se a gente for lá pedir A mamãe vai brigar Hum... Mas se você for lá pedir Ela não vai brigar Hum, pois é É Acho que você deveria ir lá pedir, hein? Tá bom Não, peraí, peraí Não esquece de falar que você quer Você quer Não, 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 não Eu não, você Você Não, eu não quero Você quer Você não quer? A gente quer, mas a gente quer que você fale que você quer, o filhote de jegue Não, peraí, assim não Você tem que falar, eu quero Você quer Isso, mas você tem que falar que é você Que é você que quer Eu quero pizza Isso, vai lá, vai lá, vai lá Mãe, as meninas mandaram eu falar que eu quero pizza Professor Hamilton, posso entrar? Pode sim, diretora Fica à vontade Essa é a pior turma do colégio Todos os professores comentam do mau comportamento de vocês Foi simpático por uma semana Diretora, posso falar? Não, não pode, Catrina Então se eu não posso falar agora, eu vou lá de tarde no verde-verde falar com a senhora No verde-verde? O condomínio verde-verde? Sim, eu moro na Azul Azul, do lado do verde-verde Sabia que do meu prédio dá pra ver seu condomínio todo? É? Semana passada eu tava tocando um pagodão, senhora, escutou? Minha mãe disse que nem conseguiu dormir por causa disso Uma falta de respeito, né, diretora? Com tocar de noite Com certeza Agora continua E o pior, o povo dessa festa tava tacando um latinho no apartamento dos outros Uma vez eu pararam na minha cabeça, até guardei Hum Próximo vez eu vou chamar a polícia, ainda vou dizer assim Ai, procura uma mulher que eu gravei afirma na minha dela Tinha um cabelo assim meio preto, igual da senhora Uma blusa assim, bem parecida E a DNA aqui na latinha Pessoal, tralagem Professor Hamilton, que me convencei a fazer isso Era uma tralagem, a turma é ótima O Pátio é só de vocês essa semana, hein? Eu ainda vou chamar a polícia Oi, vó Oi, querida Não, não, ainda não comi nada Tá Você não vai me perguntar se eu comi? Não, querida Se você quiser alguma coisa, é só você pegar Tá Eu não vou pegar, não Tá muito boa a comida, vó Quer mais, querida? É que eu tô cheia Tudo bem Quê? Você não vai mandar eu repetir? Não, querida Se você não quer comer mais, pode deixar aí Ô, Jubia Chegue aqui Já vou Peraí, a senhora acertou meu nome? Claro, querida Você é minha neta Você não chamou o nome de todos os netos antes de acertar o meu? Por que eu faria isso? Você não é minha avó Ai, querida Você tá bem? Cadê sua mãe? Tá perdida? Quer que eu ligue pra ela? Você tem o número dela? Você consegue me ver? Claro Você tá sozinha? Não era pra você conseguir me ver Ninguém me vê Como que ninguém te vê? Será possível? O que tá acontecendo? Eu falei que ninguém te vê Catrina A próxima vez que você subir no mercado Eu vou te deixar aí, minha filha Tudo bem Vamos embora Vamos logo Oi O que é que você tá fazendo? Não falem pra ninguém mais Eu sei a teoria das cores Teoria das cores? Mas o que é isso? Escolham uma cor Mas não me falem Escolham mentalmente Pronto, já escolhi Ok Cada cor Diz algo sobre você Quer ver? Eu tô com medo Mas pode falar Peraí que eu vou abrir minha playlist de terror na Rios primeiro Vamos lá Se você escolheu azul, verde, claro ou branco Você é uma pessoa passiva Você é uma pessoa passiva, organizada e paciente Se você escolheu laranja, vermelho ou amarelo Você... Peraí Ah Você é extrovertido, agitado e alegre Se você escolheu preto, marrom ou cinza Você vive trancado em si mesmo E se você escolheu rosa Você é uma Barbie Girl Já sou eu, já, já sou eu Amiga, uma amiga sua me mandou mensagem Dizendo que tá com saudade de mim Mas eu juro que eu nunca vi ela na vida Que? Amiga minha? Deixa eu ver a foto de perfil Ah, não O que foi? É minha avó aí Eu fui ensinar ela como é que usa o CapCut Ela tá usando pra todas as fotos Mas a amiga lá ficou uma gata Como é que eu usei isso aí? Me dá seu celular Vai na Play Store ou na App Store Baixa o CapCut Abre ele, novo projeto Escolhe a foto que você quer Ferramenta e estilo Desenho 3D E é isso Mas peraí que eu vou ligar pra ela Oi, minha filha Sou eu, avó Descobri que a senhora tá querendo pagar de novinha, né, querida? Claro, na rede social, minha filha É o Gretinha Tá bom, avó E esse barulho aí no fundo que eu tô escutando? Você tá onde? Eu tô no DATS, minha filha Vó, avó, tem que ir que você tá me atrapalhando É água, né, que eu sou beboada Cusa o like Vó, a senhora tá num date Desligou Sua avó é a minha meta de vida Se eu não envelhecer igual a ela, eu nem quero Crianças Venham aqui, vem Morri O que foi? Eu tenho uma história incrível pra contar pra vocês Qual a história? É sobre essa casa A casa da rovó? Vocês sabem que essa casa é muito antiga, né? Por isso que nem sempre foi uma casa E aqui era o quê? Era um cemitério Um cemitério? E a casa foi construída em cima desse cemitério Por isso que a gente tá rodeada de um monte de espírito Vou falar pra mamãe Não, 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 não É um segredo nosso Desculpa que você sabe que isso tudo aconteceu Eu sei porque eu Sou o espírito de uma galinha Página 67 Duda, você pode olhar a página 67 fazendo favor? Em um ano muito aterrorizador Todos os cidadãos espanhóis se reuniram na beirada do rio para contemplar Esse acontecimento se protagonizou pelo rei Luiz Pelo rei Luiz 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 Culpa da escola Culpa da escola Culpa da escola que não me deu um ensino fundamental básico Pra eu aprender números gregos Números romanos Tanto faz O sistema de educação é uma merda E aí galera E aí? Vocês querem ver uma mágica? Tanto faz, pode sentar Estão preparados? Uhum Estão mesmo? Sim Mesmo? Vai logo Então peraí que eu vou botar uma música de magia na risco Vamos lá Tá vendo essa moeda? Estamos, estamos O que? Onde que ela foi? Girando, girando, girando Como assim? Como é que você faz essas coisas? Magia Se eu estragar essa moeda, eu sou o meu prestígio Duvido, velho Duvido Tá ali Magia Me ensina, me ensina, por favor Crianças, abram por favor agora na página 102 Jussara Jussara Olha, a página 100 Página 100 Você viu? Jussara Clarás, qual o motivo de tanta graça? Não professora, porque na página 100 tem 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 um estátua De um corpo Desmudo Vocês estão no nono ano E não tem a maturidade de ver um estátua? Vão para o ensino médio como? Com a mentalidade de ensino fundamental? Então Não pode entrar na escola de sandália não, viu? Quem disse que eu estou de sandália? Catrina, eu não sou cega A verdade, tia É que eu não tenho tênis E como é que você entrou ontem? Bom dia, Vi É que minha irmã mais velha não respeita a minha individualidade Ontem ela pegou meu tênis e sumiu com ele Agora só tem sua sandália E não tenho dinheiro para comprar outro tênis Oi, Pró Tia, se a senhora não me deixar entrar Você desrespeita com os alunos que não têm dinheiro para comprar um tênis Você não acha? Uhum Gente, 5 para 7 Vai, Catrina, entra Você está de sandália? Sim, por quê? Para um igual é? Como você passou na portaria? Eu disse que minha irmã roubou meu tênis E desde quando você tem irmã? Rê Oi, irmã, pesquisa aqui um jogo para mim Tá, qual que é o nome do jogo? Jogo do Homem-Aranha Ih, você tem que aprender a escrever logo, viu? Para me deixar em paz Aqui, Tô Quer ajuda para pesquisar o jogo? Não, nem estou jogando Hum E não é que aprendeu mesmo? Parabéns para a escola que ensina esse trambolho a escrever Até que inteligente Irmã, faz aquele boneco de Star Wars para mim? Ah, não é possível Até desenhar você não sabe, vem daqui Eu não sei fazer Vou te ensinar Pega aqui Puxa Ele tá desenhando sozinho Tá desenhando melhor do que eu Deixa eu fazer pra você Mas você nem gosta de desenhar Claro que eu gosto, olha só Irmã, eu não alcanço Deus, que criança chata Tô indo Deixa que eu pego pra você Quem que é essa pessoa? Mãe, mãe, mãe Hum Juliana tá vindo pra cá porque ela quer que eu saia com ela Mas eu não quero ir não Então fale pra ela que você não vai Não, porque eu falei pra ela que é você que não deixa Então quando ela chega aqui Eu vou fingir que eu quero ir Mas aí você fala que não Tá, então você vai me pedir pra ir E eu vou falar que não, não é isso? Isso, isso Oi, tia Ai, meu amor Que surpresa Você por aqui Então, eu vim pedir pra senhora deixar a Duda sair comigo É, mãe Deixa eu ir Hoje ela não vai não Ah, poxa Por quê? Porque... Porque ela não lavou os pratos Ah, que eu ganhei um sorteio de tudo pago no rodízio Duas pessoas Ah, comida de graça é Ô, mãe, deixa eu ir Não, você não vai, tá bom? Acabou a discussão Então tudo bem, tchau Por que você não me deixou ir? É o que que você disse? Pá Dois mais dois, quatro Ganhei, eu começo É, Lucas É, Clara Felipe Fernando Catarina Pedro Henrique Lara Débora Ana Juiz Gabriel Fábio Faltam só mais duas pessoas, pode escolher Que vergonha, até Ana Juiz Que nem tá aqui e foi escolhida E eu não Eu não posso ser a última de jeito nenhum Ahn Meu Deus, eu preciso ser escolhida Se eu não for escolhida, vão descobrir que eu não tenho amigo Minha vida é social nessa escola, acabou É... Pode ser você? Obrigada, Celso Obrigada, Universo É só amor Gente, o que que é isso? Eu não acredito que eu fui a última Eu fui a última Isso, uma cerveja Você também quer? Oi? Não, eu perguntei se você queria uma cerveja também Pra mim, tia? Ah, ué, você vai querer ou eu pego só pra mim? Mas eu não... Você não é maior de idade? É, quer dizer, sou Alô? Oiê, abracei hoje Ah, eu queria muito, mas é que minha mãe não deixa Você já tem 18 anos Mas eu moro com ela e ela que mora em mim Agora tu tem que pensar na desculpa que eu vou usar quando eu morar sozinha É isso, minha filha, o mundo tá muito complicado Você toma cuidado pra não engravidar Que aí depois... Quê? Não tem nem como E os namoradinhos? Que namorado? Eu soube que tinha uma pessoa na vida que foi Estelinho Nem valeu Hum... Não tem como, não Próximo Bora, mãe Você tem 18 anos, você pode entrar no consultório sozinha Não Não, 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 não O que que eu vou falar pra ele? Pro médico? É só você falar o que você tá sentindo, minha filha E o que que eu tô sentindo? Você trouxe 10 reais? Não, não Eu trouxe 100 mil pra comprar pudim na cantina Já recebeu sua prova? Não, não Meu currículo pra trabalhar na sua empresa Aqui, toma Me empresta uma caneta Pra copiar o quadro? Não, não Pra enfiar no meio da sua testa Tá muito quente? Não, não Tô só parando até abrir um buraco negro nesse pote Pra eu te jogar lá dentro Ei, me ajuda nessa questão? Por quê? Você não entendeu? Não, não Só tão me fingindo de burra Ah, então você é burra Você que é burra Tchau